Música Sua trajetória no esporte começou cedo. O caçula, de quatro irmãos, jogou vôlei, futebol, tênis de mesa e frescobol. Muito competitivo, praticou atletismo na escola, que tinha uma boa equipe e professores empenhados. Fazia saltos à distância e à altura e marcou alguns recordes mirins em ambos. Também corria provas de velocidade. Aos 12 anos de idade, inspirado por um irmão que era triatleta, participou da sua primeira prova de triatlon. Rapidamente se apaixonou pela dinâmica da modalidade e pela forma como desafiava suas capacidades físicas e mentais. Até os 18 anos, estudou, treinou e competiu, sempre buscando evoluir no esporte. A dedicação e o foco começaram a dar resultados e, aos 18 anos, passou a competir como atleta profissional, cursou dois anos de faculdade de direito, mas descobriu que não era o caminho que queria seguir. Contrariando a vontade dos pais, decidiu abandonar o curso para se dedicar inteiramente ao esporte. Ao longo da sua carreira, conquistou diversas vitórias e posições de destaque no Brasil e internacionalmente. Entre suas maiores conquistas estão o título de cinco vezes campeão brasileiro de longa distância, a segunda colocação no Ironman Brasil em 2011, a vitória no Ironman 70.3 de Pucon em 2012 e os triunfos no Ironman de Fortaleza e no Ironman da Dinamarca. Durante essa fase, integrou o Tim Bravo, que contribuiu significativamente para a evolução da sua performance e autoconfiança. Seu fascínio pelas nuances do esporte o levou a cursar educação física e a fundar sua própria assessoria esportiva. Anos de dedicação e autoconhecimento resultaram na criação de um sistema próprio de periodização focado no equilíbrio entre o desenvolvimento físico e mental dos atletas. Ele acredita que a compreensão do psicológico é tão fundamental quanto a preparação física. Em 23 anos de carreira, não se contentou apenas em competir, mas buscou o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Seja orientando atletas de alto rendimento ou amadores, seu objetivo é sempre compartilhar sua vasta experiência e inspirar os outros a atingirem seu máximo potencial, promovendo um estilo de vida saudável e conectado com a natureza. Conosco aqui hoje, um triatleta resiliente, treinador dedicado, podcaster e um dos maiores nomes do triatlon brasileiro, um sujeito que busca, em tudo o que faz, integrar corpo, mente e espírito, sempre compartilhando sua sabedoria e experiência com quem cruza seu caminho, o curitibano Guilherme Valenza Manocchio. Seja muito bem-vindo, Guilherme! Oi, Michel! Tudo certo? Tudo, cara! Muito legal a tua introdução. Fiquei até arrepiado aqui. Muito obrigado. Bacana de ouvir assim, né? Trajetória. Pois é, cara. São 23 anos de carreira e eu vou ter que pedir desculpas aqui publicamente a você, a audiência, pela primeira vez agora, com sete anos e meio de endorfina, que eu estou te trazendo, cara. Eu, ao longo desses últimos dias, eu falei, cara, como é que eu... Não é que eu posterguei, né? Tanto. Não é que eu deixei de te chamar porque eu não quis te chamar. Mas, cara, é um cara com uma história tão legal e tão rica que eu poderia, claro, ter chamado você logo no primeiro ano aqui do Endorfina, mas é tanta gente e, enfim, né? E depois eu abri, né? O leque do triatlon que ficou só pra agora. Mas eu acho que é um momento legal porque é aquilo que você falou quando você chegou aqui, né? Com 42 anos de vida já, 42 anos muito bem vividos e uma história de 23 anos no esporte, com certeza você está hoje numa... aí eu vou aqui colocar, né, as palavras. Claro, pode falar. Você deve estar num nível de evolução muito maior do que você estava há cinco anos ou há sete anos quando eu comecei o Endorfina, por exemplo. Então eu acho que veio num bom momento, inclusive, porque você estava aqui, você está aqui em São Paulo agora, por conta do 70.3. Eu quero começar falando como é que foi lá a prova ontem. Eu não tive na prova, não pude estar, eu estava viajando. Mas como é que foi? Como é que foi a tua equipe? Legal. Então não tem problema esse tempo aí, acho que você está de parabéns pelo teu trabalho. Eu já ouvi várias de suas entrevistas, então sempre está agregando conhecimento e valor para o triatlon. Então para isso eu já fiquei super feliz, não só pelo triatlon, né? Para todos os esportes que envolvem ali a resistência, então eu fico muito feliz. É, até a corrida de montanha, né? Que você sabe, né? Sim, a Nini. Exato, a Nini Oliveira. Então cada coisa tem seu tempo e realmente eu com 42 anos vou falar coisas diferentes que eu falaria com 25, 30 anos. Muito legal. Então a prova ontem foi magnífica, né? O Ironman faz um trabalho magnífico. Tinha 2 mil atletas lá correndo, competindo. Então a atmosfera ali de vibração é sempre fantástica. A equipe foi bem. A gente estava em duas provas ao mesmo tempo. O TH3 lá em Caiobá, que é o nosso foco central coritivo. O total de casa de vocês, né? Então a gente estava com 10, mas mexeu com 30 atletas ali da assessoria no geral. E foi uma festa, né? Sempre é. O pessoal foi bem, alguns foram bem, outros foram penalizados por vácuo, outro errou o caminho. Mas isso faz parte do esporte, mas a maioria está no caminho certo ali. E todos, todos, né? Eu não sei o quanto que você já teve a oportunidade de conversar com eles, já que hoje é segunda-feira ainda, mas todos curtem o evento, esse evento em São Paulo do 70.3 de novo, né? O Galvão faz realmente uma entrega muito bacana. Mas eles curtem essa atmosfera? Com certeza curtem. Eles curtem e ficam empolgados, querem falar da prova. Aí tem análise pós-prova, né? Que todo mundo fica empolgado. E outra, no profissional a gente nunca correu aqui na USP, né? Então é novidade pra mim. Então eles, pô, fazer um 70.3 em São Paulo é muito legal, né? Então a gente sente isso neles. É, eu sou paulistano e acho que a cidade não é muito convidativa pra fazer, pra gente praticar o triatlon, né? Nadar na Raio Olímpica não é a coisa mais legal do universo. Pedalar na Marginal não é o percurso mais bonito. Mas acho que São Paulo precisa ter uma prova dessa. Acho que o Galvão acertou. Eu mesmo, né? Já falei aqui com você, já nadei lá em 2019. E é uma prova que eu acho que só tende a crescer se o Galvão conseguir equilibrar lá os pratinhos pra manter a autorização pra organizar. É uma prova que tem que ter, né? E eu vou querer abordar esse assunto mais pra frente sobre a relevância dessa prova, que tem até transmissão, né? Pelo pessoal do sistema, inclusive, e tal. Na internet e o MT Cast, o Mundo Tri, faz uma cobertura super bacana lá o Gabriel e tal. E é uma prova que acabou ganhando um peso enorme, né? Por ser em São Paulo, por ser num grande centro, onde tem a maior quantidade de triatletas, né? Mas ela não é uma prova com atletas profissionais. E nesse final de semana, que eu pedalei bastante, eu... Ouvindo você, pedalei, ouvindo você, eu te falei, né? Eu ouvi bastante podcast contigo. Não, eu tive uma... Eu tive uma ideia, não, não posso dizer assim, mas eu acho que eu tive uma... Ué, eu vou dizer uma ideia que eu quero compartilhar com você aqui pela primeira vez sobre o triatlon profissional aqui no Brasil. Mas eu vou deixar, claro, mais pra frente, porque assim a gente prende a audiência. Tá ótimo. Agora, cara, você, de todos os triatletas profissionais de longa distância, de média distância, de longa distância, que eu trouxe nesses últimos sete anos, e foram muitos, você é o único que tem menos participações em Cona do que eu. Eu só tenho duas, né? Eu fiz três Ironman na minha vida. Era uma época que, pra nós aqui de São Paulo, enfim, eu acho que era uma coisa que não era tão comum. Os cariocas iam muito mais. E basicamente tinha cinco, sete, oito Ironman no mundo, né? Era uma outra época. E eu mesmo só fui pra Cona duas vezes. Você foi uma só. E aí eu queria que você falasse, porque em todos os podcasts que eu ouvi contigo, eu não ouvi você dizendo o porquê disso. Por que que ou você não quis voltar, ou você não conseguiu. Você fez um 25º lugar. Foi. Até achou que foi razoável o teu resultado, mas obviamente você estava super cansado, porque era o teu quinto Ironman em um ano, mais ou menos, né? Então quando eu comecei a participar, acho que quando eu fiquei em segundo, foi o primeiro ano que foi, acho que era uma vaga só no Ironman no Brasil. E depois, daí eu fiquei em segundo, não fui classificado. E depois foi na concorrência por pontos. E por mais que eu tivesse resultados, assim, ah, foi resultado bom de segundo, quarto, eu nunca fiz a pontuação necessária entre os 50 primeiros do ranking pra ser classificado pra largar a prova. Porque eu fazia só o Ironman no Brasil, porque eu não tinha o costume de fazer mais de um Ironman no ano, porque é desgastante demais. Eu dava o meu máximo, eu ficava dois meses cansado depois. Eu tenho a tendência de chegar no limite, assim mesmo, na prova. Então eu tinha um percentual, assim, que eu me esforçava, eu acho que, sei lá, o que eu podia me esforçar. E daí em 2014 eu conseguia a pontuação. Eu ganhei o Ironman daqui do Brasil. E daí correndo já no Ironman de 2015. Aí eu tive resultados bons, confirmei em Copenhague. Mas realmente, daí eu classifiquei pra Kona e realmente é o sonho de qualquer um participar de lá, né? E daí eu acabei ficando... Daí eu fiquei em 25º no ranking, fui pra prova. Deu a mesma posição lá. Mas eu achei uma prova, assim, fantástica, cara. Visual, cara, você sabe, viver Kona é um sonho de qualquer triatleta. Mas na prova eu sofri um bocado, né? Eu não me senti muito bem. Pareceu que eu não tava em harmonia, assim, na corrida com a ilha. Tava um pouco uma tendinita e tal. E cheguei, curti a prova em toda. Mas eu pensei, ah, eu tenho que me preparar melhor pra vir aqui. Eu não tenho condição de correr com o Ian Frodeno, o Sebastian Kine. Eu percebi até o nível de energia diferente, assim, neles. Eles estavam ativados pra ser o campeão mundial. Eu tava pra curtir a prova, pra vivenciar aquela experiência de Ironman. Isso me deixou em 25º. Então eu pensei, olha, minha preparação tem que ser impecável e tal. E acabou que eu não consegui. Outro ano, acho que eu fiquei em 60 do ranking. Daí eu não classifiquei. Daí eu tive aquela, já tinha os dois títulos de Ironman. Já teve aquela mudança de propósito. Então acabou que eu classifiquei uma vez só. E não foi uma coisa que te frustrou ou te perseguiu, né? Porque a história, a vaga persegue todo mundo. Embora as pessoas não alcancem a vaga, parece que as pessoas fogem da vaga. Exatamente. Tem gente que não consegue, né? Semana passada eu tive aqui a Rosinha. A Rosa Teixeira, né? Ela de Pernambuco. E ela disse aqui que ela acha que ela consegue se classificar com facilidade na categoria dela, né? Mas ela também não tem essa vontade de... Eu não tinha essa vontade. Mas como pró, então acho que já foi. Talvez como amador. Eu volte lá, né? Pra frente. Hoje, assim, não tô pensando nisso. Mas eu gostei de estar lá. Foi um prazer, assim. Eu acho que se eu não tivesse ido, eu realmente ia ficar com aquela pulga atrás da orelha. Mas como eu fui, vivenciei, experimentei, dei o meu máximo, saí com a sensação de dever cumprido. Isso não é comum, né? Não é comum a gente encontrar triatletas amadores ou profissionais que se relacionem de uma maneira assim leve com Kona. Hoje em dia o negócio ficou meio que tipo, ah, eu preciso ir. Aí tem gente que tem depressão porque não pega vaga. E tem gente que se classifica realmente, não com facilidade, mas consegue, né? Pelo desempenho, se classificar diversas vezes. Eu acho que minha orientação psicológica foi sempre em relação a buscar a vitória. E lá, como Kona, sendo realista, assim, pelos meus números, eu acho que eu não teria condição, assim, de buscar o primeiro lugar. Então, não me via participando de novo e fazendo a mesma coisa. Só pra ir lá, né? É, só pra ir lá. Ou mudava meu perfil nos treinos, a dedicação. Mas daí eu comprometeria um pouco mais as outras coisas, que a assessoria já tava acontecendo, já tava a família, tudo. Então, acho que pra equilibrar os pratos, eu me dei por satisfeito, digamos assim. Mas eu não acho que eu fui mal, hein? Eu acho que fiz o melhor que eu pude, então foi excelente. Não, cara, assim, 25ª colocação é uma colocação excelente. É, mas olhando, assim, em perspectiva pra quem tá ouvindo e não foi ainda pra Kona. No quilômetro 20 da corrida, você tá correndo 40 graus do lado, você não consegue correr normal, assim. Então, eu tava correndo, parecia que eu tava correndo a 3,30 por quilômetro, eu tava correndo a 4,40. E eu só rezava pra chegar ao posto de hidratação pra eu poder caminhar um pouquinho pra ter energia pra ir pro próximo posto. Não era mais competição, né? Esse é o perfil. Bom, vamos falar mais, claro, de Iron Man, mas uma das coisas que me intrigou bastante ouvindo o seu próprio podcast, né? Que é 10%, que aliás é um nome também super legal. Você fala muito dessa questão da espiritualidade, você fala, de repente, dessa empatia que você diz que é natural em se comunicar, em enxergar as pessoas, interpretar as pessoas e, de alguma maneira, na sua profissão, que já é, são 20 anos, né, da sua assessoria? Sim, faz 20 anos. Esse ano faz 20 anos. Você tem essa facilidade e você faz uma leitura mais, sei lá, holística. Você não olha só o desempenho, só o FTP, por mais que seja um tratamador ou profissional. Você é um cara que olha de uma maneira mais abrangente. Cara, e você disse, mas eu não me dei por satisfeito, que isso é uma coisa que veio natural. Você teve psicólogo durante algum tempo, né? Naquela fase que você aí, depois das vitórias, e não estavam vindo mais. Mas, cara, assim, você desenvolve isso de alguma maneira formal, sabe? Sei lá, lê, medita. Você trabalha esse lado? Veio isso, sei lá, da tua família, da Jennifer, sua mulher. De onde que vem isso? Tá bom. Então, beleza. Eu percebi que se percebe todos os nuances, né? Então, realmente, é um negócio que eu acho que já nasceu relativamente comigo. Eu tinha essa empatia natural, conseguia conversar. Sempre dei muita atenção a essa parte emocional, em todos os aspectos do atleta. Mas, realmente, eu tive um despertar ali. Foi em 2019. Então, vamos abrir, já que é livro aberto aqui, né? Então, eu tava participando já em 2019, já era meu 15º Ironman. E eu tive várias coisas no meu físico que eles me impediam de performar tal como eu fazia antes. Ou seja, eu tive, sei lá, uma infecção num gânglio que quase espalhou pro corpo. Infecção urinária. Tive uma tromboembolia. Daí, eu tive uma coisa na panturrilha ali, acho que um nódulo. No caminho que eu tava indo, eu competia o Ironman do Brasil. E daí, eu sentia no meu diafragma aqui, na respiração, uma coisa muito ruim pra respirar. E a gente sabe que a gente é atleta de elite e a gente fica focado numa coisa só. E eu tinha o foco em competir o Ironman do Brasil pela, sei lá, 15ª vez. E eu tava bem treinado. Até então, né? Quando começaram esses problemas. Então, foram umas três semanas consecutivas que era um problema atrás do outro. Mesmo assim, a minha família foi assistir o meu Ironman pela primeira vez. As crianças, meus pais. Meus pais já tinham assistido. Mas a minha família inteira, assim, meus irmãos e todos, era a primeira vez em 2019. E daí, eu sentia a dificuldade pra respirar e não entendia. Então, eu larguei o Ironman do Brasil. Já vi no largado que meu corpo não... Primeiro, foi uma sensação estranha no café da manhã. Parecia que eu tava indo até pra um... Sei lá, eu tava numa situação muito esquisita, sabe? Pareceu que não era competição. Parecia que eu tava tendo até risco de vida na prova. Isso eu sentindo no meu corpo. A natação foi bem... Você descobriu isso... Depois. Ah, só depois? Foi depois. Eu só sentia dor no meu corpo e... Você tava esquisito. Esquisito. E você já tinha uma super experiência. Sim, exatamente. Então, na natação, largou. Eu larguei com os primeiros ali. Já vi que eu não conseguia. Sentia uma pressão no peito muito forte. O coração parecia acelerar muito. E daí, eu nadei confortável. Nadei no limiar e saí no segundo pelotão. Até que eu tava com a técnica boa, bem treinada. Aí, no ciclismo, que é o meu ponto forte. Que eu adorava pedalar e fazer o meu melhor. Eu fazia, tipo, 40, 50 watts a menos. E sentia a mesma pressão no coração. Eu falei, nossa, meu coração... Meu corpo não tá o mesmo. O que eu vou fazer? Vou desistir na frente da minha família ou não vou? Bom, eu me comprometi até a chegada. Pra ver todo mundo. Então, fiz um pedal sofrido. Sei lá, eu pedalaria 4 horas e 20. Fiz 4,50 a bike. E na corrida, eu tenho um vídeo do canal Amador até. Que eu respirava assim. Respirava assim. No começo da corrida. E daí, o que aconteceu? Não morri. Mas eu caminhei ao Ironman todo. Tive sintomas, assim, que não era nada normal. Nesse segundo... Daí, eu cheguei em casa, né? Fui reavaliar. Falei, o que aconteceu comigo, né? Não é uma performance normal. E daí, agora, a gente vai chegar na tua pergunta. Aí, a Gizá, que é uma doutora que trabalha com oncologia e tudo. Ela pediu um exame de tórax e tudo. E apareceu um monte de nódulos pretos no meu pulmão. Daí, eu pensei, nossa, acho que eu tenho câncer, né? Daí, eu fiquei uns três dias muito tenso. Daí, ela falou, não, você não tem nada. O que você teve foi uma trombomibolia. Mas já está cicatrizado. Só que o teu pulmão direito foi totalmente comprometido, Guilherme. Caramba, você competiu meio gás. Meio gás. Então, meu pulmão direito estava comprometido. Daí, realmente, forçava o coração. Os médicos falam, não, esse dia é que você tinha que ter morrido. Porque fazer um aeromé nessa situação não tem sentido nenhum. Caramba, Guilherme. Daí, ela falou assim, então, eu vou te indicar uma menina que trabalha com microfisioterapia. E veja se você descobre uma coisa. Ela tem uma espiritualidade muito grande. Legal. Daí, eu fui lá nessa consulta. Demorou, acho que um mês e pouco. Eu já tinha cicatrizado, não tinha problema de saúde nenhum. Eu podia treinar em baixa intensidade. Você fez um check-up também geral do coração? Fiz, não tinha nada. Do sistema respiratório? Ele falou só que aconteceu uma coisa muito grave com o teu corpo. E você forçou ele ao limite. Então, alguma coisa eu queria te dizer, né? Queria dar um despertar em você que você não se ligou ainda. Resumindo, era isso. Aí, eu tive essa consulta com a microfisioterapeuta. E ela, primeiro, uma ótima psicóloga. Foi uma meia hora, assim, de consulta. Eu já me senti bem mais leve. E daí, ela chegou nesse assunto do pulmão. Do meu rigor com treino, com performance, com tudo. E daí, ela falou assim, mas você tem um potencial acima disso. Você está preparado para descobrir isso? Aí, eu fiquei, assim, um pouco perplexo, né? Daí, eu falei, ah, estou preparado. Eu estou aqui para o que der e vier. Quero melhorar. Quero me sentir bem. Quero me sentir de novo 100%. Daí, ela falou, então, teu pulmão vai estar bom daqui a um mês. Vai estar 100%. O médico falou que vai ter sequela, que não vai mais irrigar aquela área, mas vai voltar. Só que você precisa dizer que você quer ter o verdadeiro potencial. Daí, eu falei, sim. Daí, a microfisioterapia, não sei se você já foi, ela faz uns toquinhos. Ela tinha traumas passados, etc. Só que daí, de repente, eu estava fazendo de olho fechado, deitado na maca. E eu vi uma luz muito grande. Brilhou, assim, a sala toda. E eu de olho fechado ainda. Daí, parecia que eu tinha ligado o sol, assim, no meu olho, sabe? Daí, eu falei, ah, acho que ela brilhou a janela, não sei, né? E daí, eu olhei. Daí, passou uns cinco minutos. Daí, eu abri o olho e a sala toda brilhava. Assim, iluminada mesmo, amarelo, brilhante. E ela, uma aura em volta dela, assim, dourada. Daí, eu falei, cara, o que é isso? Ninguém me ensinou isso, né? E daí, depois daquele dia, o que aconteceu? Eu percebi que eu, realmente, eu comecei a meditar. Comecei a entender um pouco dessa parte emocional. O porquê eu me machuquei. Comecei a sentir um pouquinho melhor as pessoas. Tal como se abrisse o meu terceiro olho, sabe? Comecei a enxergar as coisas de uma maneira mais sincronizada. Aprendi a meditar. Para mim, era uma coisa ilógica, porque eu era ligado no 220, né? Então, eu comecei a ter esses nuances e comecei a olhar as coisas em uma perspectiva diferente, de tal como o olhar de um observador. Então, eu avaliei toda a minha trajetória até então. Entendi o propósito meu até ali. E uma das coisas que ela me falou nessa consulta é que eu tenho o dom da comunicação. Que eu devo explorar isso mais para frente. Coincidentemente ou não, a gente está aqui, né? Eu abri o podcast e estou passando conhecimento através do esporte que me faz muito feliz e completo. Mas, então, depois de lá até então, eu comecei a estudar bastante, assim, dessa parte psicológica, da parte da espiritualidade mesmo. Comecei a entender alguns dogmas que acho que estavam arraigados, que daí a gente contradiz um pouquinho, né? Mas eu tenho uma perspectiva diferente, mas eu ainda estou num processo de aprendizado. Se também não quero forçar nada, eu só sei que eu tenho uma facilidade maior para sentir as pessoas e orientar. E eu uso o esporte como ferramenta, né? Então, eu procuro ver como as pessoas pensam, como elas sentem e fazer delas pessoas melhores usando o esporte como ferramenta. Acho que não sei se eu respondi. Respondeu muito. E o que a Jennifer achou disso tudo? Ela percebeu isso? Ótimo. Cara, porque isso é uma coisa... De novo, né? Você já estava no triatlon mais para o final do que para o começo de carreira. Você não sabia, né? O que ia acontecer, mas você já não estava mais com aquela gana de 2014, 2015 e tal. Não estava. E você casado também há muito tempo e você já numa idade, né? Que você já não é mais garoto. De repente vem isso e você... E legal porque você abriu a cabeça para receber isso, né? Para, tipo, deixa eu ver o que é isso. Você está preparado? Sim, né? É isso que foi a pergunta. A Jennifer, ela sentiu... Lógico, na primeira vez cheguei em casa todo animado, porque a sensação é muito leve, né? Você fica animado, feliz e tal. Para mim, eu digo que em 2019 eu não tive resultado nenhum, mas foi o meu melhor ano, assim. Foi o ano de virada, que eu fiquei mais leve, mais feliz com as coisas, mais... Sei lá, mais fácil de viver as coisas. Comecei a enxergar detalhes na natureza, coisas que me permeavam, assim, a felicidade já de graça, assim. Sem precisar me esforçar tanto, digamos assim. Mas daí a Jennifer percebeu, realmente mudou o nosso relacionamento, mas mudou o meu olhar em relação a ela, principalmente. Ela viu que eu mudei, mas eu percebi o quanto que ela foi importante na minha carreira. Porque ela se doou, certo? A mulher, a família, meus pais, eles doam totalmente para quem faz esporte. Eles abrem o coração e dão a vida toda para a pessoa. E daí, daquele dia em diante, eu percebi, cara, eu vou fazer algumas coisas para ajudar também. Vou retribuir, vou ajudar na educação em casa, vou ver o que ela quer fazer, vou tentar ajudar. Mudar a perspectiva. A gente sempre, quando compete, principalmente no esporte de alto rendimento, a gente tem aquela força masculina, né? É resultado, é competição, é o primeiro lugar, eu quero ser o melhor. E tudo voltado para você, né? Tudo voltado, tudo. A comida, o horário. Isso. Não, o teu pai precisa descansar, não, porque, olha, eu preciso ver com o teu pai para ver se vai dar para fazer, porque ele precisa treinar. Quer dizer, é uma coisa que é egocêntrica, não tem como não ser, né? Então, daí eu comecei a devolver um pouquinho, aos poucos, né? Vou dar um exemplo bem só, eu lavo a louça meio que direto, em casa, todo dia, eu procuro conversar mais, estar presente nas refeições, eu procuro perguntar mais, saber deles, dos filhos, da família, dos pais. Então, todo mundo percebeu essa mudança. E eu acho que foi uma mudança positiva. Parece que agora eu ganhei tanto, está na hora de retribuir um pouquinho. E daí, isso foi em 2019, e aos poucos a gente tem visto essa mudança gradual. Mas o que me mudou, realmente, foi em relação ao trabalho com as pessoas, né? Com os meus atletas e tudo. Porque daí a gente entende a parte racional do treinamento, a parte de números, que é super importante. Mas a gente tem que colocar algo mais para eles. Como que você vai performar melhor? Será que não é uma trava mental tua? Porque eu já vi muitas pessoas falarem assim, ah, não, eu não sei nadar. É, eu não nado bem. Eu não nado bem? Eu não nado bem ainda. O que você pode fazer para nadar um pouquinho melhor? Então, algumas travas psicológicas, às vezes, estão impressas nas pessoas e precisa desbloquear. Mas tem que falar com jeito, tem que explicar o porquê, tem que mostrar os meandros ali, como faz para tirar essas travas. E algumas eu consigo perceber já de um pouco mais fácil. Cara, que legal, meu. É bacana. Foi uma mudança, acho que, bem grande na tua vida, né? Foi. E aí, hoje em dia, já se passaram quatro, cinco anos, você, então, e você está estudando isso, como é que você também está tentando melhorar esse dom, esse potencial? Uma coisa que eu incorporei, eu procuro ter um tempo para mim, assim, de meditação, ou de ouvir um áudio mais fácil. Na hora que eu estou fazendo as planilhas, por exemplo, eu agora, ultimamente, eu sempre ouvi música clássica, mas agora eu coloco, assim, uma, ou uma, ondas bineurais, ou uma música, assim, ambiente, mais fluida, e eu vejo que abre um pouquinho a minha percepção. Para programar, tem a matemática e tem a parte do hemisfério esquerdo do cérebro, né? Um pouco mais emotivo e tal. Então, eu procuro juntar as duas coisas até para planejar os treinamentos. Aí, de vez em quando, tem os insights, chamo todos os professores de assessoria e falo que a gente tem que melhorar a corrida, tem que melhorar, sei lá, meia hora de corrida, a gente tem que começar a fazer educativo, igual lá o pessoal faz no Quênia, por exemplo. Aí, eu explico o porquê e tudo, mas tudo no insight que eu tive na hora de planejar. Então, isso está vindo automaticamente. Mas, como eu falei, eu não quero forçar nada. De vez em quando, eu tenho vontade de escrever também. Escrevo alguns textos que não têm a ver com esporte, assim. Eu tenho essa vontade, a partir de então, eu comecei a ter essa vontade. E, de vez em quando, isso me faz bem. Cara, eu estou fascinado. Que bom que eu não te chamei antes, né? É, que bom. Isso foi agora. Ô, Guilherme, e você agora, já com quatro para cinco anos desse conhecimento, desse autoconhecimento, você consegue identificar lá atrás, na sua vida, dentro do esporte ou fora, mas talvez dentro, né? Porque o esporte de alto rendimento, ele também nos torna muito aguçados com relação a essas sensações. Seja uma dor, seja a sensação de performance, aquilo que você está desempenhando, que você está animado, flow e por aí vai. Você consegue identificar, assim, na tua memória, tipo, que prova que foi? Não sei se foi o Ironman de Fortaleza, né? Que você falou, eu não lembro agora que eu ouvi tanta coisa, mas que você estava nesse estado do flow, que você estava, enfim... Você consegue identificar que você já estava tendo sinais dessa luz, eu não sei como é que a gente chama, só que você não estava aberto para isso? Consigo identificar. Por exemplo, primeiro eu tive sempre uma sensação de que os limites eram mais impostos subjetivamente. Eu sempre queria desafiar. Não, por que eu não posso pedalar o Ironman a 90% do meu FTP? O que que acontece? Então, eu sempre fui aquele que tentava usar, fazer uma coisa diferente. Um questionador. É, já falaram que eu não nadaria bem, eu me esforcei muito dos anos da minha vida para nadar bem. Você é o Henrique Avancini do triatlon, né? Porque o Henrique Avancini tem essa história, né? Eles falavam que o meu treinador da Brava mesmo falava, não, você vai correr mal em cor, não sei o quê. Daí eu fiz a melhor corrida, você corre mal em subidas e descidas. Eu fiz a melhor corrida no Ironman de Pucon, lá, que era só subida e descida. Então, eu sempre usei desafiar. Depois, eu tinha um olhar interno muito apurado. Por exemplo, a gente está fazendo uma prova longa, um treino, até em provas. Eu sabia quando estava dando sinal do indício de hipoglicemia, por exemplo. Ó, primeiro vem aquele sintoma psicológico, ah, acho que eu não estou muito bem. Então, eu já sabia antever isso daí, colocava a ação subsequente para melhorar, para não ter aquela queda de performance acentuada. sintomas de desidratação, sintomas de, realmente, falta de energia. Então, eu já percebia esses sinais. Mas, algumas provas em específico, eu senti uma vibração diferente. Posso falar assim, uma vibração diferente. Tal foi Ironman 2011, porque, eu vou dar um exemplo, eu corria maratona inteiro arrepiado, do início ao fim. Eu chorava de emoção de graça, que, realmente, é um estado que isso já se reproduziu muitas vezes depois, agora, recentemente. Que, quando você está em um estado, assim, sublevado, assim, de energia, você vê uma vibração interna muito grande. Sei lá, eu fico emocionado, tenho vontade de chorar, às vezes. Não tem nada, de felicidade. E, daí, isso aconteceu na maratona de 2011, no Ironman. E, pô, foi a melhor prova da minha vida, assim. Que, eu não estava preparado para aquilo. Fiz 8 horas e 17, com uma bike de ferro. E, fui segundo colocado no Ironman de 2011. Que, era, também, motivado pela gravidez do Gabriel, né? Exatamente. Então, já estava, já tinha uns sinais. E, em Ironman e Fortaleza, também. Antes da largada, eu estava falando com o Vinhal, assim, antes da pré-largada. Daí, ele falou, cara, você estava diferente. A gente estava, você estava, sei lá, você estava admirado que você ia competir. E, estava super feliz. Não estava zero nervoso de Ironman. Eu estava com vontade de me jogar ali e curtir aquele ambiente. E, daí, na corrida, a mesma coisa. Na corrida, você tinha respios no corpo todo. E, eu sempre tive, assim, a individualidade... A parte de religião, para mim, era importante, sabe? Seja uma forma de homenagear a Deus, ou uma energia superior, no caso. Você é católico? É, eu acho que eu diria que eu fui criado numa atmosfera católica. Eu revi alguns dogmas recentemente, agora. Eu não sei se eu posso falar que sou 100% católico agora. Entendeu? Mas, eu sempre acreditei numa energia maior que me levava, assim, aos extremos. E, eu estava em sincronia com essa energia. Então, eu comecei a entender isso. Daí, comecei, nesse Ironman de 2014, sentia essa vibração por dentro, sabe? Então, às vezes, minha força física esgotou. Então, minha força espiritual não esgota nunca. Ela vem da fonte. A fonte é incrível de energia. E, daí, eu fui impulsionado por isso. Eu estava no propósito, na hora certa, no lugar certo. Se eu não corro a maratona 35 graus para 3 horas, bom, então, vou correr. Deixa a energia vir de outra pessoa, do além. E, realmente, daí eu senti essa energia e entrava em um estrado de harmonia, sabe? Eu falei, cara, não precisa ser difícil, não precisa ser um troço absurdo. Se você estiver em harmonia, estiver com um propósito bem definido, tiver fé em si mesmo, que a fé em si mesmo é o catalisador de tudo. Se você não acreditar, quem que vai acreditar por você? Exatamente, é. E, daí, quando eu estava em harmonia, as coisas foram acontecendo. Tanto que eu nunca me julguei ser o melhor atleta com maior VO2 ou maior limiar, mas eu tinha essa questão, assim, emocional, assim, muito, muito intenso. E, daí, quando as circunstâncias apareciam para o meu favor, eu não tinha medo nenhum de pegar a oportunidade. Isso é muito importante falar, que, às vezes, a oportunidade surge e a gente fecha a porta, né? Se eu tivesse recebido o convite do podcast e não ter vindo aqui, ninguém ia ouvir essa história, por exemplo, que ninguém me perguntou antes. Não é? E eu citei aqui na abertura, porque eu peguei numa das suas falas, que a experiência no Tim Bravo, com o Frank, com o Armando, eu tive o prazer de conhecer o Frank no ano passado, embora, assim, de uma maneira meio rápida, mas é uma pessoa que eu já ouvi muito falar bem dele, né? E você teve esse privilégio de fazer parte dessa equipe, que eu acho que já pode ser considerada histórica, né? No triatlon brasileiro. Antigamente, a gente tinha a equipe da Company, tinha a equipe da Ozone, tinha a equipe que eu participei da Ocean Pacific, mas era uma outra época, era uma outra era do triatlon. Eu acho que a equipe, o Tim Bravo, no triatlon moderno, acho que ela marcou uma época muito importante, até por conta do calibre, né? De vocês, atletas, e dos títulos que vocês conquistaram ali, junto com o Tim Don e tudo mais. Mas, e você falou isso, que foi lá também, durante esse período, que você foi melhorando a sua autoconfiança, que você acreditou que você podia ganhar, e você ganhou o Ironman da Dinamarca, depois de ter ganhado aqui em Fortaleza, e foi também uma maneira de você provar, embora você não tenha dito isso, eu queria que você falasse, não somente para as outras pessoas, mas talvez para você mesmo, tipo, ah, eu ganhei Fortaleza, mas não foi por acaso, né? Eu ganhei agora o Ironman da Dinamarca, e então eu sou merecedor, né? Que é uma coisa meio boba a gente falar, mas a gente tem essas dúvidas, são normais, né? Acho que do ser humano. Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, como é que foi ali também, que você, nessa fase, foram dois, três anos do Tim Bravo, como é que você também melhorou essa autoconfiança? Quais foram os fatores que te trouxeram essa percepção dessa melhora? Tá, muito legal. O Tim Bravo foi um catalisador ali da minha performance, sem dúvida nenhuma. Tem um ditado africano que fala assim, que sozinho você pode ir mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então, até então, eu achava que eu estava sozinho, e tinha, lógico, eu tinha a equipe de fisioterapia, tinha os familiares que me ajudavam, os amigos do treino, mas ali era uma estrutura totalmente diferente. Era 100% performance em umas 10 pessoas. Então, pessoas que treinavam juntos, três ou quatro técnicos de calibre mundial, conversando a respeito do nosso, em cada treino que a gente fazia, explicando o porquê de cada coisa. Para mim, foi uma imersão de autoconhecimento científico a respeito do esporte. Claro, e autoconhecimento, porque quando você se acha de um jeito, e alguém fala que você é do outro, e te prova que você realmente estava vendo errado, isso é fantástico. Então, o Frank é um cara que tem, eu acho que, um QI, um dos maiores que eu já vi, ele é muito inteligente, muito inteligente, conhecedor dos meandros ali de fisiologia humana, do triatlon em si, dos concorrentes e provas. E a gente brigou muito, sabia? A respeito de treino, ele falava que eu era preguiçoso, que eu comia errado e tal, e eu precisei mudar muita coisa. E para mim é difícil mudar. Imagine, antes eu era muito cabeça dura, eu ficava 100% focado. Mas essa abertura me trouxe o quê? Um mês treinando nos Estados Unidos, fez com que eu mudasse a visão de treinamento, eu acho que eu nunca tinha corrido mais de 110km na semana. Lá eu fiquei um mês correndo a 120, 140km na semana. E correndo lento, viu? Era corrida 5,30 por quilômetro, 6 minutos por quilômetro. Aí a gente fazia um dia de pista, ou dois dias, mas era 4,0, que era o ritmo do aeromano, 3,40. Aí ele media meu lactato, lá estava 1,5. Aí eu falei, cara, não estou fazendo força, está fácil demais para mim, eu estou correndo, estou bem treinado. Ele falou, não, assim mesmo, na prova você vai correr 3,55. Não é que daí, um mês depois, na Dinamarca, eu estava correndo 3,50 e estava achando muito fácil. Então, realmente, ele tinha razão. E ele previu que você ganharia na Dinamarca, né? Ele previu que eu ganharia, um dia antes. Então, o nosso vínculo, na verdade, quando a gente briga com as pessoas, é porque ele queria me despontar como atleta, ele via um potencial. E todo treinador, quando observa um potencial diferente, ele não vai tratar essa pessoa... Ele vai exigir mais da pessoa. Então, se ele queria cuidar da minha alimentação e queria cuidar exclusivamente da minha e não dos demais, eu ficava irritado. Mas ele via que se eu comesse direito, eu podia chegar lá. E você achou que ele podia estar pegando no teu pé? Pegando no meu pé direto. Ele pegava no meu pé direto, resumindo. Só que daí o vínculo, veja só, o vínculo foi crescendo, certo? Eu comecei a atribuir confiança para ele, porque ele realmente dominava o que estava acontecendo dentro do meu corpo. Meus parceiros de treino me ajudavam. E depois de Copenhague, ele falou... A gente se lembra até hoje, até estou arrepiado em falar. O abraço na chegada que a gente deu foi um dos melhores momentos da minha vida. Foi fantástico mesmo, assim. E daí ele... Outro dia ele me cruzou na... Quando eu competi o meu último Ironman 2011, ele me abraçou de novo na chegada e falou cara, muito obrigado por aquela época lá em Copenhague. Aquilo lá eu não vou esquecer nunca na vida. Uau! E um cara super experiente, né? Para você ver que foi muito tocante, assim, a nossa relação. E daí, mesmo quando eu saí da Timbrau, eu fiz uma carta de agradecimento para ele, para Sansego, né? Que ele fazia parte da Sansego, valorizando o trabalho dele, que ele realmente foi um ponto fora da curva para mim. E o Léo Melo, né? Que ele foi o originário do time todo. Cara, ele foi um visionário, né? Ele ama o triatlon. Ele convidou os atletas certos, os treinadores certos, juntou um grupo. Quis melhorar o triatlon do Brasil. E realmente isso aconteceu. A gente teve o recorde mundial do Tindom. Eu tive dois títulos, o Fabinho, o Marcos Fernandes, o Diogo. Cara, a gente mudou nossa percepção como atleta e como treinadores também. Porque estar imerso num grupo de treinadores como esse, a gente aprende, né? Quem tem um bom olhar observador, você vai aprendendo sutilezas de como o treinador trata o atleta, coisas do treinamento mesmo. Por exemplo, teve dias que eu queria nadar lá, estava nadando no clube, ele me tirou da piscina e mandou para casa lá. Por que eu fui para casa nesse dia? Porque ele viu que eu não estava rendendo no treino, ia me esforçar além da conta, e tinha um treino importante no outro dia. Daí ele falou, não, o Guilherme está pirado lá, está fazendo coisa que nem precisa fazer. Ele está morto e quer dar o melhor dele, e amanhã que é o dia importante. Então a gente como atleta quer entregar o máximo todo dia. Mas às vezes tem que ter um olhar assim de fora para controlar as cargas e tudo. Então como treinador também foi muito bom para eu estar fazendo parte dessa equipe. Cara, deve ter sido de fato então uma experiência engrandecedora demais, né? Sim. E a gente passou um mês nos Estados Unidos, em Boulder treinando, e em 2016 a gente ficou um mês na Espanha também. Nas Ilhas Baleares ali, na Mallorca. Mallorca, Mallorca. Tinha um lugar fantástico para pedalar, né? E as duas vezes eu aprendi muito. Agora, eu ia abordar esse assunto um pouco mais para frente, mas o que que, quando ele te convidou, não sei se o Akira também, você teve alguma conversa com o Akira e tal, o que que eles viram em você que você ia dar um mix legal na equipe? Ou era só de fato o potencial resultado? Ou de alguma maneira, sei lá, tinha um processo seletivo, uma entrevista, uma anamnese, alguma coisa assim tipo, não, o Guilherme, pô, ele se encaixa direitinho junto com o Vinhal, junto com o Tindon, junto com o Fabinho. Tinha alguma coisa assim? Ou era assim, não, cara, esse cara é um cara que tem potencial, vamos chamar ele. Como é que foi essa, sei lá, se você sabe, como é que foi feita essa escolha? Eu nunca perguntei para o Léo isso. Eu vou falar do meu ponto de vista, não sei exatamente quais foram os critérios dele. Eu acho que eles tinham a questão um pouco do performance, é claro, não iam chamar alguém que não poderia... Exato, é, tinha que estar mais ou menos todo mundo já pronto para... E a questão, acho que eles acharam... A questão de valores até, como se expressava nas mídias sociais, a questão de polêmica ou não, eu não gosto muito de polêmica no caso. e o potencial... Eu lembro que quando eu competi no Ironman, foi logo depois do Ironman Brasil, eles pediram para eu fazer uma carta de como que foi meu Ironman. E daí eu escrevi, foi uma prova mais racional, aconteceu isso, 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 isso. Aí daí o Craig Alexander leu essa carga, eu lembro que ele fazia parte da equipe, daí ele falou assim, esse é o nosso atleta, falou isso. Eu não sei por quê, qual critério, ou como eu via o que eu sentia na prova, ou como analisei... Tipo, na primeira reunião não houve um assim, ó, o Guilherme está aqui, Guilherme, você está aqui por isso, por isso, por isso, o Guilherme, você está aqui... Não, o Léo me queria na equipe, ele me chamou, daí ele explicou como que seria o time, eu fiquei meio assim, eu não sabia o que seria aquilo, né, eu não conhecia o Léo até então. Aí eu falei, ô Fabinho, é verdade que vai ser o time dele? Vai ser, vamos ser patrocinado? Ele falou, é verdade e tal, tem a reunião com o Léo que você vai gostar. Aí conheci o Léo, eu realmente achei fantástica, né. Daí ele falou, não, eu realmente quero você na equipe, por isso, por isso, eu quero que você escreva uma carta. Daí eu falei, então tá bom, eu estou dentro. Acho que a gente ia conviver muito tempo, então ele queria que a atmosfera fosse amigável, sem muita rixa, assim, no caso. Talvez foi isso também. Então era a performance, a questão psicológica do atleta e o potencial. O Murilo faz triatlon ainda? O Murilo, não. O Murilo, ele faz algumas corridas só, mas ele teve uma... Ele foi morar fora, meu irmão, né, no caso. É, o Murilo teu irmão. O Murilo meu irmão. Ele mora aqui no Canadá, você falou? Ele mora no Canadá, mas ele foi com a mulher dele, trabalha na Kraft Foods, agora é Mondelez. Então ela é uma super gerente de RH lá, super crânio, gênia. Então ele foi acompanhar, ele deixou o trabalho aqui, foi pra lá, trabalhou no comércio, trabalhou em alguns outros lugares também. E daí eles têm uma filha, eles ficaram em Nova York, em Miami, e daí no Canadá. Daí ele se achou no triatlon em Miami, ele fez umas provas lá, corria bem de novo e tal, mas ele é um pouco desregrado, que às vezes ele bebe um pouquinho demais, gosta da balada, ele é muito assim da parte social. Então agora ele tá correndo de vez em quando só pra manter a saúde, mas tá tranquilo lá. Eu fico, né, e fico instigando ele pra ir de vontade. Mas ele continuou competindo enquanto você migrou pro triatlon e tal, durante algum tempo? Sim, é. O Murilo, ele tem o triatlon olímpico em duas horas já. Então, 2-0-0. Então ele é um bom atleta. Quantos anos ele tem? Ele tem 53. Ah, com a minha idade. 53 hoje. Mas ele, agora o perfil dele não é mais atlético, é um perfil assim, mais de qualidade de vida. Claro, claro. É, então eu fico, na verdade, lá em casa, eu sou o único atleta. Fico incendivando todo mundo. Meus pais que precisam na terceira idade tem que se mexer. Se a gente não se mexe, né, vai atrofiando as coisas, não é? E daí meus irmãos também eu sou o incentivador lá. Mas eles fazem mais de boa. É, mas tá certo. É isso aí, né? Assim, na verdade, fazer mais de boa talvez te dê mais qualidade e longevidade, né? Pode ser. Menos dores, né? É, pode ser. E quando você era garotinho, né? Eu ouvi você falando também que você era super competitivo e tal e você se inspirou nele, né? Irmão mais velho e tal. E você falou, bom, vou também experimentar essa história de triatlon que era, acho que basicamente Caiobá, né? Não lembro como é que era essa época. A gente conhecia só Caiobá lá em Curitiba, né? Mas, cara, o que que você achava? Você tem essa memória? O que que você achava do teu irmão fazendo essas três modalidades umas seguidas da outra? Cara, ele era meu ídolo, né? Cara, eu adorava ver ele treinando e competindo. Sabia que quando ele saia correr eu explicava 200 metros de casa esperando ele chegar numa corrida de 8 quilômetros, 10 quilômetros, eu contava o tempo. Eu falei, olha, ele vai passar daqui a 20 minutos lá. Aí eu ia no final da rua e a gente sprintava a rua toda, né? Chegava. Porque eu adorava, eu ia acompanhar ele no parque e tal. E eu tinha 9, 10 anos. Então eu vi ele competindo, ele era meu ídolo. E daí quando eu tive a possibilidade de me inscrever num triatlon, com 12 anos já, na época que eu tava lá, foi liberado. Me deixaram fazer parte lá do triatlon. Que esquisito hoje em dia, né? É, esquisito. E daí fiz um triatlon sprint e eu falei, cara, isso aqui é incrível. E eu me sentia em casa. A gente falava o dia todo de triatlon. A gente até era viciado, ficcionado no esporte. Então é isso aí. Era o nosso assunto da mesa e foi natural pra mim me interessar por isso, porque a gente sabe por quê, né? Porque é um baita desafio. Quem tá viciado em dorfina sabe, né? E o triatlon, ele é, claro, porque o esporte como modalidade não mudou. Ele continua a mesma coisa, né? Nadar, pedalar e correr. Mas antigamente a gente tinha um pouco mais, eu tenho essa percepção, que a gente tinha um pouco mais a questão do desafio, né? Eu lembro no meu primeiro triatlon, era um short, eu consegui terminar, assim, não vou dizer que com facilidade, mas com relativa facilidade, mas eu fiquei, tipo assim, estupefato, cara, um monte de gente me passou, né? Óbvio, não lembro nem que colocação que eu tive, fui quinto na categoria. Mas eu falei, cara, isso aqui é difícil pra caramba, mas eu consegui, eu quero mais, eu quero ver, se eu consigo melhorar, eu quero ver, né? Quero repetir a dose pra ver como é que eu reajo, porque essa aqui foi só a primeira. E aí a gente tinha muito isso, né? Tipo, puxa, cara, as pessoas, aí você viu, na época, Leandro, Garzon, você fala, meu, esses caras, como é que eles fazem isso pra terminarem 20 minutos na minha frente, meia hora na minha frente, e aí isso vai te instigando, né? Você, você, quando estreou, você tinha essa sensação ainda garoto, de tipo, nossa, eu sou o super-homem, assim, nossa, eu tô conseguindo fazer uma, porque se você fala, pô, eu nado, ou eu pedalo, ou eu corro, já é um esporte. Agora você fazer os três, você provavelmente era o único lá no Positivo, não era o Positivo que você estudou? É no Positivo que eu estudei. Você era o único lá no Positivo e você era irmão do Murilo, que já era um triatleta. Como é que era a sensação? Ah, a questão do desafio de fazer um triatlon, acho que todo mundo sente, né, quando faz o primeiro. Eu lembro até hoje, eu fazia atletismo, certo? E eu falei, nossa, eu vou arrasar na corrida, né? Olha só, eu vou nadar e pedalar, eu acho que eu tenho feito assim pra terminar a prova. Aí, primeiro que a água era super agitada, eu fui no litoral do Paraná, numa praia, assim, que não era um balneário de caba, não era, era uma praia agitada. E daí eu quase não saí da água, daí eu falei, hum, isso aqui não tava um pouco mais difícil do que eu imaginei. Aí a bike, eu não tinha força, assim, no pedalar, eu não tava acostumado, então muita gente me passou também, embora eu saí na metade da natação, saí pra correr no final, quando eu comecei a correr, eu achei, agora vai. Que vai nada. Eu queria correr pra 20 minutos, eu correi pra 26 minutos, eu queria correr abaixo de 4, porque eu fazia atletismo, e corria 26 minutos. Aí eu falei, meu, a próxima eu tenho que fazer melhor. Isso, meu potencial não pode ser isso. Como é que chegaram, exatamente, como que chegaram meia hora na minha frente? Não dá pra acreditar. Aí você faz a segunda e já vai muito melhor. Aí você vai pegando, ah, o triatlon é isso, não é nadar, não é pedalar e não é correr. Tem que juntar os três juntos. Aí tem a disciplina da transição também, que conta muito tempo, que a gente só percebe depois, né? Que se você ficar 2 minutos na transição ou ficar 40 segundos, é muita diferença no tempo final. Então eu fui pegando, assim, amor mesmo, pelo esporte, pelo desafio. Você levou algum tipo de alimentação, alguma coisa, achando que uma hora de prova ia ser longa demais. Não levei nada na primeira vez. Cara, eu levei uma barra de chocolate, acredite se quiser. Uma barra de chocolate de cobertura. Eu falei, eu não vou levar um chocolate fino, porque ele vai derreter. Vai derreter. Foi em Angra dos Reis. Cara, se levou uma barra de chocolate. Aí eu comprei aquela barra de chocolate de cobertura, que é tipo um tijolinho. Sim. E deixei dentro da sapatilha. Eu não lembro se eu comi ou não, mas eu lembro de ter pensado nisso. Eu fui numa vendinha ali em Angra dos Reis e comprei desse tamanho, devo ter comido o resto depois. Eu falei, eu vou pôr porque ele não vai derreter de... E deixei na sapatilha em cima, dentro de alguma coisa, enfim. Porque eu falei, cara, uma hora de nadar, correr e pedalar, eu vou precisar me alimentar. Mas eu lembro do meu primeiro, eu usei dois nutres para performar. Sabe, fui no mercado, comprei dois nutres, amarrei no quadro e vamos embora. Pô, não é certo isso. Que legal, é, cara, mas, meu, é o que tinha, né? É o que tinha. Eu lembro. Um sarro. Que legal, cara. da nostalgia dessa fase, né? De você não conhecer o que você está fazendo e se fascinando com cada pequena descoberta, Sim, mas na escola tinha um status, né? Que eu era atleta e tal. Então, eu gostava disso. Isso é legal, eu lembro disso. E é bom, Valoriza a pessoa, Dá mais confiança, se sente melhor, aí você fica com o físico mais legal também, então é interessante. E legal que você conseguiu vencer a barreira da natação, né, cara? Você não era uma pessoa que nadava, não foi um garoto que nadou e que tinha algum tipo de facilidade, e você insistiu para que você se tornasse um super nadador do nível das suas conquistas, né? Não dá para o cara chegar e sair dez minutos depois, você não vai ganhar nunca nenhum Ironman. Não tem como. Então, a história com a natação é, para mim, é muito importante. Adoro essa história, porque ela me deu a perspectiva realmente que poderia ser um campeão. A natação em si, porque realmente eu comecei a participar das provas, eu saí no terceiro pelotão, no CS Caio Bar, eu saí no terceiro pelotão, três minutos atrás do Paulo Miachê. A gente deve ter competido juntos no teu comecinho, você moleque. Eu acho que as primeiras provas, A gente deve ter competido alguma prova lá. 90 e isso, eu acho que no profissional eu comecei a correr em 2001. Não, mas eu digo antes, quando você era garoto. eu assistia, eu acho que até assistia. Eu não amador de vacinalita, eu assistia. Isso, assistia. Assistia, assistia sim. Então, aí eu não saí no pelotão. Eu lembro que foi bem marcante para mim, primeiro que eu via, né, claramente, mas nas refeições lá em casa, meu pai falava assim, ó, você não vai ser um bom atleta, você não vai nadar bem. E isso eu sentia bastante, sabe, para mim era marcante para mim, mexia comigo, porque meu pai, ele super honesto, falava a verdade, tentando me ajudar, e eu tomava aquilo assim, cara, aqui é verdade, eu não estou nadando bem e tal. E depois no outro ano a mesma coisa. Daí um ano eu tomei a resolução, ó, se eu vou fazer profissional mesmo, cara, vou ter que melhorar isso de algum jeito. Aí eu comecei a, fazia faculdade já de educação física, já tinha desistido do direito, comecei a educação física. Aí no último ano eu me especializei em natação, então eu queria ver toda a técnica possível, e à medida que eu fui treinando mais, eu comecei a, obviamente, melhorar, conhecendo a parte técnica. E foram um curso de seis anos, 2018, minha primeira prova no profissional, até 2020, 2021, saía muito atrás ainda. Nesse curso de seis anos, eu nadava seis vezes por semana, todos os meus concorrentes nadavam cinco, então eles nadavam, meus amigos do treino, assim, né, eles treinavam de segunda a sexta, eu nadava de segunda a sábado, porque depois do ciclismo, eu ia nadar, porque eu amava a natação, e queria melhorar de tudo quanto é jeito. Eu coloquei em perspectiva o que meu pai me disse, e daí eu falei, cara, vou usar isso como combustível. Pra mim, eu recebi como crítica, mas se você observar pelo olhar dele, era uma crítica muito construtiva, que queria me ajudar. Então, eu fui melhorando ano a ano, e seis anos depois, já fui meus resultados crescendo, minha performance encaixou, a sincronia de estilo, sabe quando você percebe, meu Deus, isso que é cotovelo alto. Cara, eu tô sincronizando aqui, a perna de seis tempos com a finalização, agora de dois tempos, seis tempos, aí eu sei fazer virada. Eu puse o exonamento no meu pé, meu quadril, por exemplo, eu achava que ele era rígido, mas ele era rígido, porque eu não alongava, porque eu não ficava muito tempo nadando, não nadava de pé de pato, pra mudar o tornozelo, eu sabia que se eu fizesse a rotação interna do quadril, meu pé gerava menos arrasto, então foram detalhes que foi melhorando a minha performance na água, certo? Então... Isso aqui, academia no Curitibano, onde que você... Eu treinava na Gustavo Borges, tinha um treinador, tinha o Catinha, né, que era o nosso treinador de... Você conhece o Catinha? Treinador de triatlon, daí ele foi treinar as meninas na Confederação Brasileira lá, e daí eu comecei a treinar na equipe de natação, que nadava do lado, que era com o Ederley lá, um técnico de natação. Aham. E daí eu nadava na equipe, que principalmente eles nadam 200 e 400 metros, e daí eu treinava o trem no todo deles, duas horas e meia, e nadava sábado. Que é ótimo, né, você nadar com nadador é uma beleza. Sim, agora veja a perspectiva, minutos atrás do primeiro grupo. Não tinha chance nenhuma no triatlon profissional, porque triatlon olímpico... Em 2022, eu comecei a sair 30 segundos atrás. E seis anos depois, eu comecei a já fazer o Meiro Man, eu fui o primeiro colocado a sair da água no 70.3 e Pucon. Eu saí na frente, acho que uns 15 segundos do Reinaldo Colucci. Eu lembro, porque eu colocava em perspectiva, além disso tudo, eu via meus vídeos, certo? Colocava Guilherme Manocchi de um lado, Michael Phelps do lado, aí o Ian Thor, aí o Graham Hackett. O Graham Hackett era o meu ídolo, ele nadava fundo, né? Então, eu ficava vendo cada detalhe que eu podia fazer melhor. E quando eu tava nadando em 70.3 Pucon, a primeira volta, acho que eu passei em quinto, eu, Chris McCormick, o Reinaldo, e mais dois atletas. Daí eu entrei na água, falei, meu, eu vou conseguir sair em primeiro. Eu comecei, fui pro lado, abri vantagem, daí eu vi que o Reinaldo e o australiano ficaram no meu pé. E daí eu falei, cara, hoje é tudo ou nada, meu sonho da vida é sair em primeiro. E daí consegui, abri uns oito segundos do Reinaldo. E daí nesse dia, que eu olhei em perspectiva, que me tornou o campeão que eu fui depois. Foi em 2007 isso. Eu já tinha, não tinha, acho que eu tinha um, de veras, acho que um título brasileiro. Mas daí eu saí em primeiro da água, acabei terminando a prova em quinto, sofri na bike, porque eu acho que eu nadei muito forte, ganhei algumas posições na corrida de novo, terminei em quinto. Mas já fui competitivo. Meu pai falava, se você não nada, você não vai competir nunca. Agora eu nado, saí em primeiro e fiquei em quinto lugar numa prova internacional. Eu era o pior do nacional, agora eu sou o melhor numa prova internacional. Então essa perspectiva de seis anos de trabalho árduo, de rigor de trabalho, disciplina, minha irmã casando, eu indo para a natação, porque eu ia chegar um pouquinho atrasado, mas eu queria treinar, porque era o meu objetivo de vida, coloquei como importância primária. Natação é tudo. E daí eu, a partir daquele dia, se eu não fiz nada de errado, não usei nem suplemento, nem nada, só tomava mal multivitamínico, mal multivitamínicos. com um trabalho árduo de seis anos, eu vinha a ser do pior para o melhor numa prova. Então eu posso fazer qualquer coisa no esporte, se eu já nado, se eu corro e pedalo bem, se eu transferi isso para o triatlon de longa distância, que eu tenho aptidão, cara, eu posso ir muito longe. Então a partir daí eu tive a confiança que não precisava de mais nada além de dedicação e força de vontade mesmo. Cara, você foi em 2003 para o Mundial de A4, não acho que você foi para outros, e aí foi no Mundial que o Miyashiro foi bronze, ainda teve o Leandro, o Juraci, e você foi o quarto brasileiro, não sei se haviam outros. Você ir para esses Mundiais de A4 também fazia parte dessa tua insistência e dedicação de buscar a sua melhor natação? Não. Eu fui para o Mundial de A4 porque ele foi um pouco antes, foi uma semana antes do Mundial de Triatlon. Então eu era no mesmo lugar lá. Ah, tá. Então eu... É A4 e Triatlon na mesma série. Foi a oportunidade de eu participar. E deu... A bike não era o meu forte antes, tá? Eu nadava bastante, né? Eu tinha problema na natação, comecei a nadar. Vim do atletismo. Então a minha bike era o pior, você acredita? Em 2000... Quando eu tinha 20... Eu achei que a bike tivesse sido natural para você. Não foi. Aí depois que eu vim assistir na bike, acho que eu mudei meu biotipo também, acho que, sei lá, a parte... Tive mais músculo, não sei, comecei a pedalar um pouco melhor. E muito treino em cima da bike, né? A gente sabe que... É, bicicleta. É, horas de selim, né? Exato. Então o Mundial da Aquatlon foi natural. Ele ia ter um Mundial na porta da minha casa que eu estava dormindo ali. Claro. É, foi tranquilo. Eu tive a interpretação quando eu vi os teus resultados. Falei, bom, ele até estava insistindo em ir para os Aquatlons. Mas olha que legal, Michel. Quando a gente está nadando e a gente participa das provas nacionais, quando vai competir numa ITU, numa prova internacional, aí a gente vê que a gente não nadava tão bem assim. É, eu achava que eu nadava bem, mas é experiência, é como se você localiza na água. Às vezes você tem o tempo na piscina, ah, sei lá, nadou 400 em 4,20. Meu tempo era 4,29 na longa. Aí eu nadei 4,20. É um tempo parecido, dá para sair no primeiro pelotão. Mas daí você vai lá, é outra atmosfera, é largada muito forte, é na boia, você não consegue respirar, passa por cima, passa por baixo, puxa o pé. Aí quando você está acostumado com isso, aí você se posiciona melhor, com mais segurança, pega o teu lugar, daí vai embora. Então é isso. Mas você mesmo assim foi décimo quarto nesse A4 de 2003, que não é ruim. Não, foi super bom. Eu nadei certinho, corri bem, a corrida minha foi muito boa, né? Acho que eu corri bem perto do Leandro Macedo, para mim isso era fantástico, o Leandro é meu ídolo. Qualquer coisa perto do Leandro, a gente se sente feliz. Agora, como é que você transferiu a piscina para águas abertas, né? Porque uma coisa é você ser o Caxias e o Iantorp na piscina, uma coisa é você enfrentar um mar mexido, um correnteza e... Tá. A minha dificuldade era mais na piscina. Eu afundava mesmo na piscina. Na águas abertas eu era melhor sempre. Eu sempre fui um pouco melhor em águas abertas que na piscina. Então, a partir do momento que eu melhorei na piscina, eu comecei a transferir, né? Aquele nado, aquela técnica toda no mar. É claro que quando o mar está mexido, a gente não consegue ser tão técnico, né? É mais na força, certo? Quando o mar tem muita onda, você tem que rodar mais o braço, você tem que se posicionar, olhar a boia de maneira efetiva. E isso eu tinha sempre facilidade. Eu sou um cara forte. No triatlon, eu via eu saindo d'água muito mais forte que os outros competidores. Aí eu pensei, cara, esse cara não vai conseguir correr desse tamanho. É igual a mim. É, então. Aí, na força pra mim era a vantagem. Então, quando o nado estava mais técnico pra mim, eu aprendi a nadar na piscina e é ok. E quando era mais difícil, o mar ainda, era mais fácil pra mim. É, porque a técnica nivela por baixo, E aí a força nivela por cima, né? A força nivela por cima. Mas o que o principal, assim, o que que te fez um nadador melhor? Foi sincronizar o tempo da pernada. Lógico, o cotovelo alto, sim, isso é essencial. Todos os nadadores têm condição, amplitude de tornozelo, super importante. Mas se você bate a perna, assim, aleatória, bate muito forte a perna, gasta energia. Eu aprendi a nadar com a pernada de dois tempos e fazer tempos numa série de 20, de 100, até mais rápido que eu faria se eu batesse a perna de seis tempos. Então, eu concentrava mais força no braço. Não vou dizer que eu sou Kate Ledeck nadando fundo, certo? Mas, assim, eu encaixava a sincronia, assim, pegava um flow, assim, parecia uma dança, sabe? E daí meu quadril subiu na água e eu embora daí. Então, isso fez muita diferença daí pra mim. Tempo da pernada. Qual que era o teu peso competitivo, você se lembra? Aham, 74 era um peso bom, 72, 73 era na minha... Eu tenho 1,81, tá? Ah, então, bem leve. 72, 73, eu corria fantasticamente bem. Caramba. Eu já competi em provas um pouco mais pesadas que eu fui bem. O Ironman de Fortaleza eu tava com 76 quilos e foi tudo certo, né? Deu certo, mas não é uma corrida mais leve, daí eu sofri um pouquinho pra correr. 1 quilo dá diferença na corrida, né? 2 quilos, 3 quilos dá bastante. É peso, né? Agora, teu pai dizendo que você não ia nadar bem, não ia ser um triatleta bom se você não nadasse bem. Aí você larga direito, não vai ser mais advogado. E a barra em casa devia ser... Tudo bem que você é o caçula, né? Aí acho que dá uma outra perspectiva também, né? Tipo, o caçula tem algumas... Talvez algumas vantagens. Acho que nesse quesito. Mas como é que foi, cara? Também enfrentar isso? É... Quando a gente... Como que eu posso colocar isso em perspectiva? Então, meu pai, eu acho que dava... Ele não falava muitas coisas, assim, a respeito dessas coisas, de triatlon, mas quando ele falava era bem forte pra mim, assim. Então, quando ele falou da natação, pra mim, foi muito chamativo. E daí ele falava várias vezes, certo? A da faculdade, pra ele, ele não entendeu. Até eu passar em educação física, eu vi que o meu propósito era esse. Ele falou muitas refeições na janta, e falava da importância de ter um curso superior, que a gente sabe que ele tá 100% certo. Mas ele tem a visão muito de disciplina, da importância dessas coisas, e isso, pra mim, é um valor muito grande. Então, as coisas que ele falava, pra mim, ele me tocava mais fundo. E, na verdade, quando a gente olha na perspectiva, realmente ele tinha razão. E o que que eu posso falar? Em casa, eu tentava levar... Eu sempre levei as coisas numa boa, certo? Dificuldade de performance e tal, eu levava numa boa. Eu só queria fazer melhor depois, e queria fazer melhor depois. E eu fui aos poucos, acho que no somatório dos anos, dos dias, das semanas, dos meses, eu fui construindo isso de uma maneira melhor. Mas eu posso dizer que as dicas dele foram muito importantes pra mim. Mas não é fácil. Eu não... Eu acho que talvez eu tenha dificuldade em receber crítica, assim, sabe? Ah, você não tem alongamento bom. Você desistiu do direito e devia fazer outra coisa. Eu demoro um pouquinho pra incorporar crítica, mas depois eu fico meio que ruminando e procuro uma saída logo na sequência. E daí, às vezes, a saída é rápida, às vezes, não. A natação demorou seis anos, mas eu consegui. Aí, assim vai. Acho que é isso. Mas pra mim, foi um pouco difícil, mas não muito também. É porque eu procuro levar as coisas numa boa. E o fato de você estar se dedicando como um atleta profissional ao triatlon, isso também deve ter gerado críticas, né? Ou dúvidas, porque também é normal, né? Assim, tipo, você tá indo na faculdade, você tá, né, pelo menos tentando se formar em direito pra exercer. Aí minha mãe falava, você tem certeza que você quer fazer isso? Ela falou várias. Porque eu chegava muito cansado, certo? Eu estudava de manhã ou faculdade e eu treinava até o limite. E eu tinha um quesito que eu aprendi depois com psicólogos até. Que eu não precisava chegar no limite todos os dias, chegar arrasado em casa lá pra depois, no outro dia, tentar recuperar e treinar de novo. E chegar arrasado de novo. Talvez se eu usasse a suplementação melhor, talvez se eu tivesse o vestuário adequado, não ficasse passando frio. Lá em Curitiba é frio, às vezes eu pedalava na chuva com pouca roupa. Isso tudo ia minando uma energia que não precisava. Deixa você um pouco resiliente pra dificuldade? Pode ser que sim. Mas se você tem a alimentação, o repouso, tudo certinho, a tendência é que o treino se renda mais. Quanto melhor você colocar treinos em consequência que rendam bastante, você vai ter um rendimento melhor na prova. E daí ela via que eu ficava muito cansada e ela ficava um pouco preocupada. Ela falava, ah, não sei, a profissão é meio incerta. Daí eu falei, mãe, mas eu tenho um dom. Como que você não vai... Eu tenho certeza que eu tenho o dom em fazer isso, que seja de aguentar sofrimento ou de passar por dificuldade. E eu preciso usar isso ao máximo. Se eu tiver 90 anos e olhar pra trás e tiver um dom e eu paguei meu dom como se eu não tivesse feito nada, aí se eu vou me arrepender. Se eu for lá estrepar a minha cara, tudo bem, aí eu vou ficar triste. Aí eu vou ficar, vou ficar pelo menos fiz, tentei. Agora, se eu for lá e der certo, pô, daí olha a alegria que vai ser. E hoje a gente tá aqui olhando em perspectiva, olha quanta coisa aconteceu, né? Quando que você percebeu isso que você não precisava, você tinha essa resistência pra sofrer, ok, mas que você não precisava sofrer desnecessariamente, né? Você não precisa passar fome se tem um prato de comida na tua frente, mas você conseguia treinar num percentual maior do teu FTP, que você conseguia ir mais longe, mais rápido. E você passou a usar, então, a inteligência pra esse dom de resistir a horas de dor, de desconforto, de sofrimento pra te empurrar pra frente e não pra te tornar um cara, sei lá, um militar mais resistente que tem pra ficar em pé na chuva. Isso foi, acho que, em 2012, que eu comecei a fazer o primeiro acompanhamento com a psicóloga e daí a gente fez de tudo. Ela deu uma prescrutada na minha vida toda, sabe? de marido, de filho, de pai, de tudo. Daí, um dia, ela chegou na minha frente e falou, olhou bem fundo, eu olhei e falei, mas por que você precisa sofrer tanto? Daí, eu falei, ó, faço esporte de alto rendimento, eu preciso chegar no limite. Não, não, eu tô perguntando sério, por que você precisa chegar no limite todo dia fazendo algumas ações que você já me falou, que não são muito corretas pra você performar melhor pra frente? Daí, colocando em perspectiva, assim, eu falei, cara, eu realmente, eu tô me judiando demais, sendo que eu podia fazer coisas muito mais, eu custo benefícios muito melhores. Então, eu posso me esforçar um pouquinho menos? Hoje, a gente sabe que não é volume só de treino que faz você ser rápido, né? Se você treinar de forma efetiva, você rende melhor. Exato. E a mesma coisa que eu fazia, se eu rendeu, se eu treinar um pouquinho menos, que seja, ou treinar mais efetivo, usar alimentação certinha, eu vou melhor. Por que que eu preciso ficar três horas treinando sem comer e chego em casa arrasado? Se eu fizer o certinho, levar o isotônico no treino, vou lá, invisto em malta de estrina, se você não quer gastar dinheiro, vai, compra a malta de estrina e toma lá no treino de natação, veja o que acontece. E sabe o que aconteceu? Tempos melhores, natação melhor, tudo melhor, melhor, melhor. Daí, eu olhei pra trás, nossa, acho que não era muito inteligente mesmo, a psicóloga tava certa. E teve várias pessoas, assim, eu citei a psicóloga, citei lá a minha fisioterapeuta, citei meus familiares, mas teve várias pessoas que me ajudaram, que deram dicas bem, bem, no momento certo. Isso vale o recado pra quem tá ouvindo também, às vezes a gente não ouve, né? Ah, deu a dica lá, olhou no fundo do meu olho, por que você tá sofrendo tanto? Se você não observar, olhar pra dentro, realmente eu posso fazer diferente? Acaba não mudando e repetindo as mesmas ações. As mesmas ações, os mesmos resultados. Se você coloca uma ação proveitosa, nem que seja 1%, eu acabei de ler aquele livro lá do, é, do, o poder, hábitos atômicos, acabei de ler o livro. 1% de melhora num dia, no ano dá 37% de melhora. Então, é muita coisa. Então, se melhorar um pouquinho a cada dia, saber incorporar uma rotina proveitosa na tua vida, faz muita diferença. E não sofrer à toa, né? Desnecessariamente, né? Sofrer à toa. Eu posso sair do retorno e fazer 1.200 watts, três vezes, ou sair do retorno e fazer 700 watts, o que já é bom, e daí não vai me desgastar tanto, não vou ficar tanto no sistema aeróbico lá, né? Pra ganhar três segundos aqui e perder dez depois. Então, por exemplo, um ciclismo, se você olhar teus dados de potência, quanto mais próximo o teu VI, né? O índice de variação, quanto mais próximo de zero, melhor. Lógico, tem o retorno, vai dar um pouquinho. Mas se você varia 10% a pedalada, quer dizer que tá gastando energia à toa. E você é um cara super analítico e com essa auto-percepção aguçada, qual foi a prova que você melhor rendeu? Foi o Iron Man. Eu tenho o 3Rating, que ele fala percentual de prova, de dificuldade de prova, vento e calor. Foi o Iron Man de Fortaleza em 2014, que o que eu ganhei. Que você ganhou. É, tava difícil as condições, vento forte, 36 graus correndo. Acho que daria um tempo, daria um tempo no Havaí de 8 horas e 30, uma coisa assim. E as minhas outras melhores, o Copenhagen, acho que era 8h33, 8h34. Eu tive vários resultados assim com 8h30 e pouquinhos, teoricamente transferindo pro Havaí, mas a melhor foi de Fortaleza, 2014. Uma prova dura, ali é duro pra treinar, né? Mas, tem um outro porém. Em Copenhagen, na verdade, na corrida, eu dei uma seguradinha, porque eu já tava com uma boa vantagem, então, mais que administrei, assim. É bom falar isso, né? Não era mesmo poder administrar, mas é inteligente isso, porque daí eu ia competir o Havaí, então você tá, já fez o trabalho de casa, 10km? Não, pode correr devagar, né? Então, talvez eu fosse uma melhor, meu ápice de forma, eu acho que tava em Copenhagen. E de onde que você adquiriu esse, não sei, vou colocar aqui entre aspas, esse gosto pelo sofrimento? Assim, por que que você, se chegou à conclusão, por que que você gostava de sofrer tanto? Eu sei que, eu entendo dessa maneira, a gente acha que o sofrimento tá associado a alguma coisa que vai vir de conquista, né? Ah, eu preciso sofrer, muita gente, não sei se é todo mundo, não é todo mundo, mas, de onde que veio isso? Você já chegou a alguma conclusão? Por que que você gostava de sofrer tanto? Tudo bem, no começo você não sabia, mas eram sofrimentos que talvez não fossem necessários. Vou dar a resposta de hoje, de eu com 42 anos. Primeiro, eu colocava no meu caderno desde criança, certo? Quero ser campeão de triatlo, quero ser campeão mundial de triatlo. E daí, quando eu me vi realizando o Ironman, foi um objetivo muito bem definido, ele alinhado e comprido. Mas quando eu escrevi aquilo, eu pensava, cara, vou ter que aguentar muita porrada pra chegar lá. E eu já tava predisposto, você se predispõe a aguentar o quanto for, mas realmente tem caminhos melhores. Aí, eu acho que toda vez que eu tava numa série muito difícil, vou dar o exemplo, 60 de 100 nadando, tá? Saindo a cada um em 30. Pra mim, não é fácil pra ninguém, certo? Você tá sofrendo lá. Quando eu chegava lá no 35, e eu via que eu era aquele que aguentava, que ficava lá, e todo mundo desistindo, me dava uma sensação de prazer. Por mais que eu estivesse sofrendo, era um prazer gostoso. E às vezes, quando eu entrava numa vibe assim, daí era 35, 47, você perde a noção de tempo. E essa sensação de perder a noção de tempo, que é meio que entrar no estado de flow, o sofrimento assim, acho que é o desgaste físico, me levava nesse estado de harmonia. E esse é um estado que eu queria repetir muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. só que não era automático, né? Às vezes você sofre, não entra. Então, mas eu acho que eu sempre tentava fazer o máximo de sofrimento, porque eu buscava esse estado de flow, de equilíbrio, de harmonia, que me fazia os resultados bons. Só que eu não conseguia reproduzir na hora que eu queria. Então, eu achava que era só através do sofrimento. Acho que essa é a resposta que eu consegui. E o pós, depois de um treino desse que você passou por esse sofrimento, mas um sofrimento que te dá esse prazer, o pós também é prazeroso, né? A hora que você tá morto, quebrado. Maravilhoso, maravilhoso. E você fala, meu, olha o que eu fiz hoje. Sim. E você chega lá no sofá e fica descansando, feliz que você fez o treino. Eu lembro até hoje, antes do Aeromédia e Fortaleza, eu fiz um treino, uma subida de serra lá. E tava chovendo, tava neblina, horrível. Ninguém quis pedalar naquele dia. Eu fui lá pedalar, fiz a serra inteira. E eu bati o meu recorde na subida. Fiz 353 watts a subida. Cara, deu uma hora de subida. Sei lá, deu a média total, ano em P350, 330 watts. Eu cheguei e falei, cara, vou ser campeão do Aeroman. Eu vou ser campeão do Aeroman. Meu, eu fiquei seis horas, eu não conseguia parar de falar, de comemorar, de pular de alegria. E é claro que eu sofri bastante. Tanto que o Santiago me viu no aeroman, no alargado pré do Aeroman, ele não ia competir. E ele falou, Gui, cara, você fez uns treinos, aquele da subida lá, cara, eu acho que você é o favorito da prova. E você vê que é uma, é uma, quando você faz as coisas certinhas, você tem a devolutiva do quanto você se empenha também, né? Então, isso de certa forma era prazeroso pra mim. Era legal. São sinais que vão, que a gente vai recebendo e que... E bateu, você já nadou um 200 livre, por exemplo? Cara, você passa os 100, você quer desistir, tá? Um nível de... Porque você largou os 100 no máximo, quase. Exato. 98%. Aí você vira, eu sei, não acredito que eu vou nadar mais sim. E dá um pouco de dor, dá essa questão. Então, o atleta tem que estar aguentando, tem que estar predisposto a sentir, mas ele também tem que ter o outro lado também, tem que fazer tudo o possível pra você poder chegar naquele limite mais vezes. E eu tenho uma questão também do diferencial dos atletas profissionais, que eles empurram essa barra de limite um pouco mais pra frente, né? Então, eles têm que estar preparado pra receber uns sinais do corpo e meio que ignorar. Por exemplo, ah, tá muito difícil a intensidade pra correr 3 horas. Então, sei lá, dá um sintoma psicológico, depois dá, às vezes dá uma dor de barriga. E o atleta que quer realmente performance como condição da vida dele, tal como se valesse a vida, o prêmio maior é ele terminar a linha de chegada, ele aguenta segurar aquilo por mais tempo. Que um amador, às vezes, não tem necessidade de fazer isso, embora muitos façam. Você no pré-prova era tranquilo na noite anterior, assim, você era um cara que conseguia dormir, você ficava de uma maneira mais sereno ou muito tenso, agitado? Olha que interessante a resposta. Quando eu ia competir no triatlon olímpico, sprint olímpico, que não era a minha aptidão básica, eu ficava mais tenso. Ficava tenso, o café da manhã meio que difícil de engolir, não dormia muito bem, pesadelo, às vezes, que perdia a largada. Esse pesadelo de perder a largada é horrível. É horrível. Aí quando eu fazia o Ironman, principalmente nas que eu estava bem treinado, eu tinha segurança total no que eu ia fazer. Já sabia o que eu ia fazer, eu passei por muito treino, então eu ficava super tranquilo, super tranquilo mesmo. E sempre o ambiente que eu estava nas provas que eu estava melhor treinado, normalmente era mais leve. Então, as pessoas que eu convivia junto, por exemplo, Fortaleza de novo, vivi na casa da Edla Lopes lá, eu fiquei três dias na casa dela. Foi ótimo, a gente só dava risada, nem parecia o Ironman. Aí no dia da manhã, assim, né, acordei cedinho lá, aí parecia o Ironman. Mas uma atmosfera leve, eu acho que é a condição para performance otimizada. Para mim, no meu caso, pelo menos foi. Voltando a essa transformação que você passou em 2019, isso com certeza foi notado também no seu trabalho pelos seus alunos, né? Acho que sim, né? Acho que eles percebem. Alguns comentam, né? Alguns perceberam isso, mas tem alunos que entraram depois também, né? Você sabe que nos últimos cinco anos quem entrou, acho que nem percebe. Alguns, quem entra, sabia que por curiosidade... Mas isso é uma temática que você tenta levar, né? Nessa tua metodologia de treino, ATR, né? Sim, exatamente. Porque quando você aplica uma carga, a gente tem que ter o período de compensação, né? E depois um período de ativação para você saber o que está acontecendo. Tem um período de realização. Então, acumulação, transformação e realização. O que eu percebo nessa questão da parte mais... Além da parte didática de treino, porque você aplica uma carga na pessoa. e daí a pessoa recebe de maneiras diferentes. Normalmente, o mais cansado ou perde rendimento ou muda um pouquinho uma variável na frequência cardíaca dela, o HRV e tal. Aí, quando você dá o tempo de recuperação, ela começa a entender o processo. Olha só, teu corpo está recuperando. Não adianta você treinar agora forte porque é um processo natural. É tudo na natureza, sim, né? Você faz uma... uma mudança, uma adaptação, aí você precisa de um processo para recuperar aquilo. Então, precisa desse tempo. Você planta hoje uma semente, não é agora que você vai colher. Precisa de um tempinho. E depois, quando dá esse tempo certo e daí colhe o resultado depois, você consegue colocar em perspectiva, né? Ó, a gente fez seis semanas de treino dessa forma. As duas primeiras fizemos uma carga e depois você se sentiu assim. Ó, você se sentiu assim. Depois, a sensação é que você pode mais, que você quer mais, mas não é hora ainda. Você tem que esperar. Você precisa dormir, precisa comer, precisa se alimentar. E daí, quando é hora de testar, sim. Aqui eu quero o teu melhor. E aí, o teu melhor só vai ser realizado se você passou por todo o processo. Teve a parte de sobrecarga, teve a parte de descanso e depois teve a parte que você pode se expressar da tua melhor maneira, da maneira singular que você é. E isso seja um pedal forte, posso falar, uma natação efetiva, um equilíbrio nas três modalidades. E daí, você vai conhecendo o atleta também. Mas a melhor forma de testar é quando tem competição, né? Quando sempre culmina esse ciclo em competição, é fantástico. E daí, você recebe o retorno total da parte psicológica, da ativação pré-prova, da parte emocional. Quando é treino, às vezes, você faz, mas não tem aquela pressão. Eu gosto quando tem a pressão também. Você decidiu se tornar atleta profissional quando você tinha 18 anos. Como é que foi essa escolha e o que você fez a partir de então? Certo. O triatlon foi importante na minha vida. Já falei, comecei com os 13 anos lá com o meu irmão e tal, o assunto da refeição. Aí, eu pensei, bom, se eu quero ser o melhor, estou disposto a fazer ser o campeão que eu quero ser. Então, o processo natural que eu vejo é largar no profissional. Eu tinha nível para largar no profissional? Talvez não no começo, porque eu tinha, eu tinha, acho que, fiz 57 minutos no sprint triatlon uma hora e 56 no Internacional de Santos. E esses dois resultados, eu falei, vou largar no profissional. Se eu transportar meu tempo profissional, o que está errado, né? Acho que eu seria sexto lugar. Ah, sexto lugar está ótimo. Aí, quando você está efetivamente competindo, eu fui fazer um brasileiro de triatlon olímpico. Eu fui o último a sair da água. Aquela história da natação. Então, eu fiz a prova sozinha, foi difícil, mas eu estava no lugar certo. Nunca achei que estava no lugar errado. Porque se você quer se comparar com os melhores, você tem um crescimento mais acentuado. se você esquece... Se você acha que o que você faz está bom, você não vai ter um crescimento acelerado. Então, é sempre com quem você se equipara, com quem você convive, o que você pensa, o que você imagina. Eu sempre me imaginei ser um dos melhores atletas profissionais. Então, eu tenho que, no mínimo, estar com os atletas profissionais. Tem que ver como eles pensam, como eles falam, como eles agem, como eles se comportam no aquecimento. Então, a partir do momento que eu vi e aprendi, eu posso aplicar. Se eu abrir, vi, entendi, apliquei, e fiquei um pouco aquém, eu tenho que usar algum diferencial para me sobressair. E qual o diferencial que eu tinha? Bom, aguentar, sofrer, a gente já falou, mas todos eles fazem. O que eu tinha é um pouco da minha sensibilidade também no corpo. E o que eu fazia a respeito disso? De noite, eu chegava em casa depois de um treino, depois de comer, me alimentar e recuperar daquele esforço. Eu procurava fazer uma sessão, assim, de alongamento. Sempre fiz alongamento porque eu era muito rígido, eu era forte, e para a água não adiantava ser só forte. Eu colocava uma música clássica que eu já falei que eu fazia que eu gostava e fazia alguns alongamentos, ficava deitado ouvindo música. Isso para mim, teoricamente, hoje eu faço meditação, mas aquilo já era um precursor de uma meditação. E eu entendia, por exemplo, se a minha amplitude do peitoral estava limitando a natação ou não. Então, eu fazia ações pequenas por um longo período. Por exemplo, eu preciso alongar meu peitoral dois minutos por dia durante vinte dias e vou ver se dá resultado na água. E pum, dava resultado na água. Então, eu me comportava com os atletas profissionais, convivia com eles, pensava com eles e fazia uma coisa diferente que eu achava que dava resultado. Então, eu já chegava mais confiante, já nadava melhor, já estava com o peitoral mais alongado. Eu citei um exemplo, mas tinha vários exemplos desse que teve na minha carreira. E daí, eu fui ganhando posições, né? Aos pouquinhos. E daí, quando eu estava no dia inspirado, pum, daí dava resultado. Eu lembro, por curiosidade, quando eu realmente, foi em dois mil e três, no meio-áreo em Caiobá, teve uma prova da Companhia de Eventos. Daí, veio o Marcos Ornelas, veio o Bianchi, acho que é, não lembro do primeiro nome dele, da Argentina, veio um pessoal bom, estava o Mauro Cavanha, estava um pessoal legal, o Fábio Carvalho, e foi a primeira prova que eu ganhei. E eu estava fazendo tudo certo, mas ele não acreditava que eu era o campeão. Mas veio a oportunidade, eu estava correndo bem, estava eu, o Marcos, o Fábio Carvalho e o Mauro Cavanha correndo. E daí, eu falei, cara, hoje é o dia, olha só, eu senti energia, hoje eu vou correr e vou ganhar. E daí, na hora que eu estava cruzando a chegada, tocou a música do Top Gun e soltaram o papel picado. Papel picado, explodiu. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal, eu tenho certeza que eu vou fazer isso na minha vida toda. Foi muito legal, essa sensação de se superar e chegar em primeiro, para mim, aquilo lá foi um catalisador muito grande, muito bonito, assim, da minha carreira. A partir dali, eu comecei a acreditar que eu era um vencedor. Legal, né? Legal demais, legal demais. E, e, assim, praticamente, quando você decidiu se tornar atleta profissional, eu não lembro como é que era nessa época, porque aí eu estava, enfim, nas corridas de aventura, estava bem, bem distante do triatlon. Você teve que se inscrever, teve que se comunicar, teve que comunicar, CBTRI, pegar uma licença, como é que era? Tá, eu acho que, se não me engano, tinha um índice para fazer lá um tempo que tinha que fazer no triatlon, no sprint, no olímpico, e daí você podia... você poderia largar no profissional, é isso? eu podia largar no profissional, mas eu era júnior ainda, né? Quando eu tinha 18 anos, acho que era 17 anos, eu era júnior ainda, então era mais fácil o índice. E daí eu larguei na primeira, daí eu fui indo, sub-23, tal, pan-americano, sub-23, aí foi meio natural, já tinha o nível, já me compararam. E aí você conseguiu o apoio de algumas empresas logo no começo? Ah, no começo foi bem complicadinho, né? O triatlon profissional não é muito fácil, né? No começo, precisa ter um retorno. Meus pais me ajudaram bastante no começo, isso é bem importante. Viu? Eles brigavam comigo lá, mas me ajudavam, eles sempre me incentivaram, nunca deixaram de me incentivar, isso para mim foi muito importante. E... Mas assim, eu tinha uma prefeitura de Curitiba que tinha um bolso atleta lá que conseguia custear algumas viagens, então eu conseguia, dependendo do resultado, tinha mais verbo ou menos verbo, me ajudou também bastante, porque, pô, viajar de avião às vezes para competir no Brasileiro em Fortaleza era... Exato, é. Caro pra caramba. É. Aí foi indo, aos pouquinhos foi indo, daí eu comecei a ganhar uma provinha ou outra, tinha premiações em prova, né? Então, a gente já corria, já pensava, já olhava a premiação final para saber se valia a pena ou não, né? Ah, se eu ficar entre os três, ah, se eu ficar em quarto, já não. E daí foi assim, foi aos pouquinhos, meio que aos trancos e barrancos, e daí mais para frente que veio, o retorno veio maior, né? A Japi foi o seu primeiro patrocinador, assim, grande, que continuou com você por, sei lá, tantos anos, né? Mais de dez anos. Exatamente. Então, meu custo, assim, meu ganho, assim, produção no triatlon, financeiramente, não estava muito bem, estava meio equilibrado. Até o Ironman de 2011, que eu fiquei em segundo. Então, eu tive um resultado bem expressivo para depois ter o retorno. Então, nesse resultado foi, coincidentemente, eu estava fazendo o diário do Mundo Tri, então, o pessoal que estava seguindo as mídias sociais, eles acompanhavam o quanto eu treinava, como eu pensava, como que eu escrevia a respeito dos meus treinos. Então, eu ganhei uma certa torcida, assim, já na prova. Que era um site, né? Um blog, né? É um blog, exatamente. Era do Vaguinho, né? O Vaguinho que pediu para a gente. E daí, na hora que eu terminei em segundo, eu vi aquela julireira inteira gritando meu nome, cara, já sentia que tinha uma coisa diferente no ar. E daí, eu lembro que eu dei um grito na chegada e foi muito impressionante, muito espontâneo. Nesse dia em diante, eu tive patrocínio de bicicleta. A Japi, lá da Aninha, também era parceira do diário. Então, ela, por escrever o diário junto comigo, a gente criou uma certa amizade. E daí, ela, super pró-esporte como é, quer investir em esporte, tanto na escolinha como no alto rendimento. Ela me ligou no outro dia e falou, Japi vai te patrocinar. Você quer? E vai ser em dinheiro. Porque atleta profissional, eu sei como é a tua vida e você precisa de dinheiro agora. Você está fazendo família e tudo. E daí, premiação alta do Iron Man, e tal. Daí, começou a minha vida, assim, como atleta. Realmente, deu, teve um retorno, sabe? Que casou exatamente com a sua urgência por conta do nascimento do Gabriel. Exato. A gente morava nos fundos da casa da avó, da minha esposa, né? Então, a gente estava lá construindo a vida. A gente se divertia pra caramba. Era maravilhoso estar lá. Mas, realmente, em Curitiba, no inverno, lá era 5 graus lá dentro daquela casa. Porque era onde ela lavava roupa, era uma edícula, bem no fundo. Então, e o Gabriel ia nascer no inverno. Então, foi uma corrida contra o tempo. A gente precisava de dinheiro e o único jeito de eu conseguir dinheiro rápido, cara, eu olhei a premiação do Iron Man, falei, meu Deus, tenho seis meses. Mas a gente não sabe o que vai fazer, né? A gente pode fazer o melhor a cada dia, sempre. Então, meu objetivo era grandioso. Não era mais só por mim. Quando era só pra mim, eu acho que eu ia até um limite. Quando era pra família ou por um porquê maior, eu ia além disso. Então, foi construído seis meses perfeitos de treinamento, sem lesão, sem nada, pra chegar nesse 2011 e dar aquele grito final e me ver minha vida transformada. Mas eu deixo ser natural, assim, eu só agradeço por ter acontecido, né? Não adianta a gente forçar. A gente faz o melhor que pode e às vezes tem que abrir mão do resultado. Quando a gente se prende muito, não, eu preciso, eu preciso de performance, a gente também se trava. Porque você precisa tanto que você esqueceu de aproveitar o que você está fazendo. A primeira condição de eu estar largando aqui é porque eu amo esporte. Eu amo fazer triatlo, eu quero fazer isso e sentir todas as emoções que o esporte pode proporcionar da largada até a chegada. Se eu me cobro muito resultado, eu só acho chato, porque eu estou me cobrando que a natação não estou bem, sei lá o que, me abraçar tinha que estar assim e tal. Não, não, calma aí. Uma hora você deixa teu psicológico de lado, agora você entra como você escolheu viver por isso porque você ama isso. Então, nesse dia, eu mais vivi isso e eu ganhei um retorno maior. Eu lembro que o entrevistador me perguntou, cara, o que você pode falar? A única coisa que eu falei, cara, eu nunca vivi uma emoção dessa. Tudo que eu ofereci para o esporte até agora, todos os treinos que eu fiz, não paga nem um terço de quanta alegria eu estou agora no que eu sei que vai ser daqui para frente. Então, o esporte pode ser mágico. Isso foi o que eu falei para ele. Você já falou aqui diversas, contou aqui histórias e deu bastante opiniões que são bem únicas, né? E está dando para ter um perfil bem nítido aqui a respeito do atleta, do ser humano, do Guilherme. Mas se você tivesse que destacar uma única virtude que te fez chegar onde você chegou e não somente como um atleta profissional, mas onde você está hoje nesse nível de autoconhecimento, de autoevolução, o que você acha que você tinha que te deu esse diferencial? Porque não são muitas as pessoas que chegam onde você chegou, né? E, cara, você é bem novo. Você pode não achar, mas você é bem novo, né? Com 42 anos. E bom, eu fico feliz. Eu acho que eu tenho uns 20 anos. Eu me sinto criança ainda, assim, eu procuro dançar com meus filhos. Eu me vivo igual criança. Só tenho algumas responsabilidades, né? Claro, claro. Isso como sempre. Eu acho que a minha maior virtude, eu acho que eu vou ter que falar, não sei se é... Muita gente fala ou não, mas acho que é resiliência mesmo. Porque eu treinei em várias equipes, certo? E dos 18 anos, tinha muitas pessoas que treinavam melhor que eu, que nadavam melhor, que corriam melhor. Mas, por algum motivo, eles pararam. E eu tinha um propósito bem definido. Então, é resiliência aliado com o propósito. Eu falei, eu não consegui, mas eu preciso fazer uma coisa melhor. Eu não consegui, mas eu vou fazer melhor. E isso passando por inúmeras vezes. E, às vezes, as pessoas não conseguiram, não conseguiam. Talvez, o número 500 que eles fossem conseguir e chegar no resultado, eles pararam a 350 que eles não conseguiram. Eu não parei nunca. Eu só paro quando eu chegar lá. Quando eu chegar lá. Não importa se é que em vez 500, 800, 1.500. Então, não parei. Não parei. Eu nadava mal, eu nadava bem. Eu pedalava, não tinha tanta força, eu vinha a ter força. A corrida não era, começou a ficar pesada, então, eu aumentei a quilometragem, ouvi os treinadores, treinei em equipe, busquei fisioterapeuta, aprendi a fazer massagem, aprendi a me alimentar melhor. Então, eu fui mudando coisa por coisa, porque eu não admitia não chegar lá. Então, acho que essa resiliência está implícita em ter um objetivo e eu vou fazer ele. Já me sentia um realizador daquele objetivo antes de concluí-lo. Acho que é isso. Que legal. E você deve ter tido, eu imagino, que talvez diversos ídolos ou pessoas que você se espelhava ao longo da sua carreira, dentro e talvez fora do esporte também. Quem eram? Quem são? Tá. O Leandro Macedo, eu sempre olhava ele, via o que ele falava, como ele pensava, o jeito que ele competia, se você observar ele competindo, ele tinha um foco extremo, né? O olhar dele era muito vidrado, assim, no que ele estava fazendo. Então, eu gostava das coisas que ele escrevia. Ele também tem um lado, assim, né, mais espiritual, assim, ele tem essa questão. Eu admirava isso nele bastante. Sempre gostei do Mark Allen também, seguindo na mesma linha. Exato. Seguindo na mesma linha. E uma pessoa que eu gosto bastante, até por eu ter curtido a natação muito tempo, eu gosto muito do César Cielo, pelo que ele fez pelo esporte, de como ele competia, até da questão psicológica que ele impunha os demais, sabe? Dele batendo no peito dele. Eu achava legal aquilo. Eu achava legal. Eu gostava, admirava bastante da precisão técnica dele. Cara, ele é um atleta fantástico, né? Os 50 livres, os 100 livres que ele nadou lá. A precisão técnica, quanto ele espalhava água. Como eu estudei muito tempo, e eu vi ele fazendo de uma forma excepcional, a questão de admirar era muito fácil de admirar. Então, esses daí que eu podia citar. Bacana. O Leandro esteve aqui já, né? Já faz um bom tempo. Aliás, quem sabe já está na hora de eu chamá-lo novamente. Mas o Leandro, de fato, foi um, até hoje, o nosso melhor. Ele ao lado do Manzan, o Manzan talvez um centímetro atrás, mas foram os melhores triatletas que o Brasil já teve. Homens, né? Tirando a Fernanda Keller, que é a melhor de todas. Em termos de resultado, né? De expressão internacional. Eu acho que foi um convidado que eu trouxe aqui para falar do sono, o doutor Geraldo Lorenzi, que falou que num congresso de sono chegaram a meio que brincar, mas com um fundo de seriedade, que a meditação, a mente, eles podem ser talvez um novo, entre aspas, doping dos atletas. Hoje em dia a gente ouve, a gente abre o Instagram, o YouTube, a gente é bombardeado, né? Por curso de meditação, aplicativo de meditação, como você evoluiu o seu lado espiritual, né? E você viveu isso, está vivendo isso nos últimos anos e você é um cara muito conectado com isso, né? Você já falou aqui algumas vezes. O Leandro era assim, o Mark Allen disse, né? Ele é notório, ele disse que quando ele se conectou com a ilha, com ele mesmo, aí sim veio o espírito lá, na visão lá do índio, e ele ganhou o Ironman do Havaí. Sem a gente se pautar em um exemplo ou outro, me parece que é pouquíssimo comum as pessoas do alto rendimento estarem abertas para isso ou trabalharem isso, né? Aqui, esses sete anos, não foram muitos. Acho que dá para contar numa mão, nos dedos de uma mão, as pessoas que mencionaram isso, de trabalharem, tem que trabalhar o físico, tem que trabalhar o equipamento, né? Você falou muito dessa história dos equipamentos, que você se focou nisso, aí tem alimentação, tem vários aspectos, né? Com certeza. Não é só treinar. O descanso, né? Se tornou uma coisa super em voga nos últimos anos e tal. Mas, enfim. Aí a gente ouve, por exemplo, eu não sei se você deve ter ouvido as declarações do Blumenfeld, a respeito de Kona e tal. Algumas coisas eu ouvi. A respeito de Kona, acho que os americanos valorizam muito isso, né? Que Kona é um lugar mágico e especial e tal. Não visualmente falando, mas pela energia, pela lava e tal, né? A Fernanda Keller, obviamente, fala bastante disso e tal. Mas a resposta dele, perante uma pergunta desse ponto de vista do americano, que valoriza pra caramba o negócio deles, né? Ele deu uma resposta, não lembro aqui, mas assim, eu me surpreendi, né? Porque ele deu uma resposta tipo, ah, isso aqui é uma prova. Eu vim aqui, fiz e é isso. Amanhã vou embora e vou fazer uma outra prova. Ele não valorizou, né? E eles são muito metódicos. Blumenfeld. Eles são muito metódicos e são muito dos números, pelo menos a impressão que a gente passa, ou que a gente lê, ou que a gente ouve. Já li bastante. Deu uma estudada neles também. Exato. Como treinador, a gente tem que fazer. Exato, é. Então, assim, dá a impressão que eles são matemática pura, ciência pura e performam, são os melhores, um dos melhores atletas do mundo do triatlon de uma maneira geral. Por que que você acha que as pessoas não estão, já que todo mundo busca o melhor desempenho, né? Por que que você acha que talvez, vamos falar do triatlon, né? Mas podemos passar para outras modalidades também. As pessoas talvez não estejam buscando tanto esse desenvolvimento. A pessoa vai no tênis com placa, ela vai nos métodos de treino, ela vai na bicicleta X, no túnel de vento, né? Blumenfeld, média temperatura do corpo interno, né? Meu, chegou num nível, né? Por que será que as pessoas não estão, talvez, indo nessa nova fronteira que o doutor Geraldo Lorenzi falou aqui, de uma maneira que foi colocado nesse congresso do sono, meio que brincando, mas que pode ser, não. Um doping, aí foi brincadeira, mas assim, pode ser uma vantagem que você treina tanto quanto o fulano, você tem os mesmos equipamentos, o acesso, a metodologia, tudo, mas não, o teu lado espiritual, a sua percepção, né? Ela está além pelo que você desenvolve. É legal a pergunta, vamos ver se eu consigo me expressar bem. Primeiro, o doping, eu acho que é uma coisa, se você coloca uma vantagem ilegal, a parte espiritual não é ilegal, então, beleza. Mas assim, essa palavra diz que foi de uma maneira jocosa. É para ser marcante, é para ser marcante, é claro. Eu vejo assim, alguns atletas, é impossível de se julgar o autoconhecimento de cada um. E eu sempre tenho a questão básica que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, que não o contrário, né? O físico tem uma experiência espiritual curtinho. Nós somos muito maiores do que a gente consegue perceber. Então, quando a gente busca essa grandiosidade que a gente é, na verdade, a gente observa que a gente tem um poder muito maior. E quando a gente catalisa esse poder para performance, a gente tem quase que limitado de poder. lógico que eu estou nesse veículo humano aqui, eu consigo um certo tanto, mas a energia que a gente recebe é muito grande, certo? Por que eu acho que algumas pessoas elas estão mais na parte da matemática ou não valorizam essa parte? Não sei, acho que cada um tem o seu tempo, mas a gente percebe que todas as coisas, na verdade, tem uma questão de energia por trás também. O acendimento da tecnologia, de saber o quanto a pessoa se esforça via a variação do batimento cardíaco, o quanto de sudorese a pessoa tem, a temperatura interna do corpo em linhas reais, ele vai tendo uma percepção do organismo mesmo, do físico dele, e ele usa isso de uma forma de inúmeras ferramentas, inúmeros pensadores por trás, para ele ter uma auto-percepção melhor na hora da prova e saber o que fazer. Vamos supor, ele está com a temperatura interna acima do normal e tem a subida da palane, mas o Gustavo Eide estava correndo mais rápido que ele, e ele tem duas estratégias, bom, para ganhar eu vou ter que acelerar aqui, ele acelerou e a temperatura dele subiu, então ele tomou atitude errada, então olhando fisicamente, o Gustavo Eide tomou atitude certa, procurou acelerar na descida, resfriou o corpo, ele aguentou até a chegada, isso um aeroman, acho que dois, três anos atrás, o Blumenfeld fez o contrário, então se você olhar fisicamente, você tem vários parâmetros que buscam autoconhecimento, eu como eu já estudei os noruegueses, eles falam assim, o principal para você performar, por mais que eu estude o quanto for, é você treinar, o quanto você precisa treinar na intensidade correta, por isso que a gente estuda bastante, é comer e descansar, e quando a gente usa todas essas ferramentas, esses aparatos, questão de vídeos, câmera e tudo, é para o atleta se conhecer melhor, bom, o atleta se conhecer melhor, se eu olhar para o neutropilho, prisma, ele conhece o físico dele melhor, mas o físico, o espírito, o mente, o corpo, está tudo alinhado, é um dos quesitos, é um dos quatro pilares, então ele também está fazendo uma espécie de autoconhecimento a respeito de si, talvez ele ainda não se deu conta que isso também é um pouco espiritual, no caso, mas ele está interligado, não tem como você dissociar uma coisa da outra, não, eu sou só isso, eu sou só aquilo, não, é uma coisa, é um bloco só, e o ser humano, ele está num processo de aperfeiçoamento contínuo, é assim que eu vejo, eu acho, cara, eu acho massa demais o que eles fazem, eu fico estudando, fico vendo, é treinamento limiar, o quanto tempo você fica lá, mas não dá uma sobrecarga acima do limiar, tipo, vários intervalos, mas não dá uma sobrecarga tão grande para ele aguentar o treino, eu acho muito legal que eles fazem, pô, tem que admitir, aplaudir, e ficar feliz, é claro que eu acho que o posicionamento dele frente à reportagem, falar assim, ah não, aí eu fui lá e performei, parece um pouco arrogante, não sei se é uma questão marketing dele, a gente sabe que alguns atletas usam essa questão para marketing, para ficar famosos, né, a gente vê o Chris McCormick tirando sarro dos outros, mas daí você lê o livro dele, era uma jogada psicológica para realmente atingir o psicológico dos adversários, então eu acho que é uma área sim que as pessoas podem buscar se conhecer melhor para buscar essa energia, buscar esse autoconhecimento de uma forma mais acentuada, e em paralelo ter todo o conhecimento que já existe no mercado, pode comprar o tênis de placa, claro que pode, 4% melhor, você está querendo fazer 1% melhor todo dia, o tênis de placa já vem em 4, é ou não é? aí controlar a frequência cardíaca é o básico, né, todo mundo tem acesso, hoje os relógios mesmo já controlam, tem que observar a frequência, o pior que eu vejo é você ter todos os aparelhos, aí você ir treinar e não olhar para nenhum, se aí não olhou, não sabe a potência que fez, não sabe o tiro, o ritmo que fez, não sabe como que foi o batimento no decorrer da série, aí você, metade do treino é do treinador passado e fazer o planilho certinho, a outra metade é do atleta executar e saber o que está fazendo, então esse de executar e saber o que está fazendo acho que é importante também junto com essa parte de autoconhecimento. É, o tempo vai dizer se essa pode ser a nova fronteira, né, da evolução, do diferencial entre um atleta e outro na hora que talvez eles vão se expressar, vão conseguir dar os seus, mais próximo dos seus 100%, dos seus 100% com uma facilidade maior, com menos gasto de energia através dessa conexão mais, mais aguçada entre mente e corpo, né? Sim, um treinador, o meu treinador de natação, o Ederley, que fez natação, ele falava assim pra mim, e o que ele falava era muito, é muito certo, ele falava assim, Gui, você só vai ganhar do adversário em condição de igualdade se o teu porquê de estar aqui for melhor do que o dele, se o teu propósito, se você está aqui, você precisa do que pra quê? É pra ganhar dinheiro? Beleza. É pra ganhar dinheiro e pra sustentar tua família, senão eles não vão ter o que comer? Eu tenho certeza que você vai fazer mais rápido do que se fosse só pra ganhar dinheiro. Então, se o teu propósito for maior em condição de igualdade, você esquece o que está passando pra ir até o além. A gente vê, né? Situações de mãe com filho que está em perigo que elas fazem uma força sobrenatural. Isso é super... Isso é o propósito dela, cara, é vida ou morte. Então, entendeu? Então é um... Vem uma força sobrenatural que, na verdade, não sei se é sobrenatural, mas assim, é dela e ela tira não sabe de onde porque é uma situação de vida ou morte, né? E se não sabe de onde, talvez as pessoas estejam buscando ainda. Acho que tem mais. Agora, eu percebo que o autoconhecimento está mais em voga. A gente vê na psicologia esportiva, a própria Simone Biles com a Olimpíada, a questão assim, foi muito chamativa para a parte psicológica do esporte e isso está em rendimento, está em processo de expansão muito grande. Eu que acompanho o esporte de fora, mas enfim, estou atento aqui por conta do endorfino, eu acho que o tempo de... a época do atleta achar que só pela força, pela velocidade, pela agilidade, enfim, pelas valências físicas, ele vai ter... ele vai ser um campeão, acho que já estão ficando para trás, né? Eu acho que vai ter que ser isso, cada vez mais nesses pequenos detalhes, que no caso do triatlon envolve equipamento e talvez agora, claro, metodologia de treino, descanso e alimentação, mas agora talvez o atleta que estiver mais atento a conseguir dar o seu máximo da melhor maneira possível, da maneira mais econômica, ele talvez vai ter sim o diferencial. Agora, voltando ao lado ao lado do triatlon como profissão, e aí eu quero sim ouvir a tua opinião a respeito do que eu vou falar, quando você foi atleta profissional, você vivia nessa dúvida pela família, pela sua família que você estava construindo, pelos boletos chegando, pela pressão da tua família, e pela sua pais e mãe, pai e mãe, e pela pressão interna sua, de estar sempre tendo que buscar um patrocínio, buscar uma premiação, é um trabalho que a gente tem que se preocupar com isso, você vivia isso, tipo, constantemente tentando buscar um patrocínio, tendo reuniões, mandando currículo, e enfim, mesmo quando você já estava com a Japi, você esteve com a Asics, mesmo com o Tim Bravo, era sempre uma preocupação, e você lidava como com isso? ou você viveu fases, tipo, não, agora eu estou tranquilo, não preciso me preocupar, porque o que eu estou ganhando está ok, e eu vou buscar premiações, ou as oportunidades que vierem, eu vou tentar agarrá-las. A minha carreira de um profissional depois de 2011, eu já abri assessoria daí, na sequência, nunca fui sempre dependente, Você não viveu exclusivamente do triatlo. Não vivi exclusivamente, então, pelo menos... Que já foi uma visão interessante, né? Pelo menos comida em casa eu ia colocar, não ia ficar assim, sem nada. É por mais que eu não competisse bem, então eu já tinha um ponto de apoio. Mas teve momentos e momentos na minha carreira, teve momentos que eu realmente precisava de buscar patrocínio, precisava ter mais contato, e mandava currículo para lá, para cá, para tudo quanto é lugar. E teve vezes que eu estava mais tranquilo, mais seguro de mim, porque eu tinha os resultados, eu performava bem até fora do país, recebia em dólar, tinha a Japia, tinha o Tim Bravo, que estavam tudo no mesmo tempo, tem o Japia, Tim Bravo, Asics, e quando você está alinhado, você coloca uma marca de destaque, por exemplo, é provável que outras marcas chamem a atenção de outras marcas. por que ele está com essa marca tão forte? eu estive num período de... De alta, vacas gordas. um período de vacas gordas, e foi ótimo, foi bem, a gente foi tranquilo. Aí depois, no final, começou só a depender mais da assessoria do que qualquer coisa, que é natural, né? É como eu diminuía um pouco a questão de evidência, diminuía a performance, e eu tinha patrocínio por performance, não é que eu ficava apostando, eu nunca fui um atleta que era super aficionado em marketing, em redes sociais, não era meu perfil, assim, ficar usando muito as mídias sociais. Eu gostava mais do resultado, procurava passar autoconhecimento mesmo, que é o que eu gosto de fazer, eu não vou ser diferente do que eu sou na mídia social. Eu procuro não expor muito a minha família, até para resguardar um pouquinho eles, porque eu sou, muita gente me segue, mas um pouquinho eu sempre coloco, mas o principal eu falava do esporte, falava de coisas de autoconhecimento que eu gostava e sou do jeito que eu sou. Mas aí a gente percebe que realmente a gente tem que priorizar algumas coisas, né? Bom, a hora da vaca magra talvez tenha chegado uma vez ou outra na minha vida. Aí eu tive que dar um foco maior na assessoria, coordenar melhor, gerenciar uma empresa, que quando a gente é empresário pela primeira vez é meio que um susto, né? Pois é. É bastante trabalho, você não sabe como fazer, mas a empresa é gerenciar pessoas e colocar elas em atividades que elas descubram o potencial delas. Bom, isso eu fazia um pouco no esporte também, só que é uma área um pouco diferente. Aí eu comecei a desenrolar um pouquinho melhor, comecei a ficar mais seguro de mim no trabalho também e hoje eu já vejo que a minha harmonia, mas a relação ao esporte profissional é, eu tinha os rendimentos, eu vejo dois lados aqui, ou a pessoa tem uma uma facilidade de comunicação, de marketing e eu explora bem isso e cara, a pessoa pode seguir uma carreira longeva assim, pode viajar, pode ser, porque hoje está muito bem organizado, está rentável, está tudo certinho. Ou o alto rendimento, mesmo as pessoas não têm afinidade, elas podem seguir premiação, o triatlo internacionalmente melhorou muito, mas vai precisar daquela equipe depois, que já é um custo, tem que ter fisioterapeuta, treinador, tem que ter tudo e eu colocaria uma pessoa extra para cuidar do marketing aqui também, não é só treinador e fisioterapia, porque você já vai precisar de tudo isso, se alguém cuidar do teu marketing, mesmo que você não goste de falar muito, mostra o vídeo do cara treinando, por exemplo, quem que não gosta de ver o Hidalgo correndo e o treinando? Se alguém filmar ele, cara, vai ter 10 milhões de visualizações, porque o cara é muito bonito de ver ele correr. Então, eu citei ele só como exemplo, mas se a pessoa quer alto rendimento e procura fazer o marketing junto, eu vejo dois polos aí que podem ir muito longe. Se você competir bem no T100, T100, não sei, T100. Se você tem resultado lá, vai ganhar dinheiro, não tem como não ganhar, mas para estar lá, daí também é um foreno, tem que treinar muito, ralar muito. E você acha que na tua época que a gente teve, como a gente falou aqui, o Tim Bravo, e você citou vários nomes aí de atletas que foram, e alguns ainda são super bons, que estão na ativa, você acha que era um cenário mais favorável, mais favorável do que era talvez antes, mais favorável do que era hoje, como é que você avalia o triatron, a evolução do triatron profissional, o passar dos anos do triatron profissional? Porque isso é uma discussão que está sendo... Sim, é um pouco polêmica, né? É, polêmica e está muito latente hoje em dia, nos meios especializados. Vamos construir um raciocínio aqui junto. Antes, em 1990, quando eu comecei o Troféu Brasil, eu largava do lado de 30, 40 atletas no profissional. 40 atletas, era muito legal. Você estava dentro de um contexto ali. 2000, também tinha, tinha bastante prova, tinha o circuito do Sesc, premiação boa, até o Ironman mesmo começou a patrocinar e as provas tinham uma premiação maior, assim, proporcionalmente na época, né, em dólar e tudo. E daí veio vindo bem, eu achei que o triatron sempre estava cheio. A gente percebe que veio diminuindo, né, o número de atletas profissionais. Então, por que isso? Essa é a pergunta, né, que eu me faço. Por que que está acontecendo isso? Porque os atletas amadores talvez não tenham visto muito sucesso, né, correr atrás de dinheiro largando nas provas do profissional. Enquanto que os amadores, teoricamente, Falta de perspectiva. Isso, aqueles dois lados que eu falei, acho que os amadores têm se dado melhor que os profissionais. Talvez os profissionais precisem se organizar melhor, talvez, ou algum outro motivo. não sei explicar, mas o que eu vejo, assim, praticamente, que antes tinha muitos atletas correndo e era super divertido. O Ironman desse ano que largou, largaram um pouco os atletas, é um pouco mais triste, né, até para os atletas competirem, porque tem um atleta que está há três minutos na frente e outro dois minutos atrás. Exato. Para ficar oito horas e meia. A disputa fica mais xuxa, né? Disputando, sem ter, é um pouco mais, né, é um pouco mais triste para o atleta profissional. É muito difícil mentalmente, o atleta tem que ter um propósito muito firme para manter uma disputa, ele com ele mesmo, na prova, né? Eu lembro que o Ironman que eu fiz em 2014, que a gente citou, tinha vários atletas internacionais na prova, tinha atletas nacionais, todos os atletas nacionais. Então, é legal a disputa, né? E valoriza também o atleta que ganha, né? Quanto mais atletas na prova e atletas de renome, o valor da premiação e do resultado fica maior também. Então, eu anseio por ver de novo uma retomada, né, nos atletas profissionais. Como fazer? Eu vou te dar uma opinião aqui. Sim, sim. E aí, transportando para a prova de ontem, aquela atmosfera, aquela raia da USP cheia das tendas e as pessoas torcendo com buzininha, com apito e tal, fica um negócio que parece que você está numa prova gigante internacional cheio de atletas, cheio de atletas profissionais. Os amadores fazem a festa, fazem o volume, mas uma prova como a de ontem, assim, me parece estranho, né, que não tem atleta profissional. Mas é o cenário que o triatlon, aonde o triatlon chegou com essa separação, né, essa segregação de prova que pode atleta profissional e prova que não pode. Não é que amanhã, ontem, o atleta profissional poderia ir, né? Ele não pode participar. Não pode. Eu não vou entrar aqui nos detalhes dessas regras e eu não sei quando é que isso começou a mudar. E eu entendo que a mudança, porque na minha época, como que eu fui atleta profissional? Eu comecei a competir, no segundo ano eu estava tendo resultados que eu chegava no pódio e ganhava dinheiro. Em décimo, oitavo, sétimo, quinto, primeiro. Aí, bom, de repente chega uma equipe que quer me patrocinar, opa, vou começar a ganhar dinheiro. não conseguia viver do triatlon, mas eu ganhava dinheiro. E todo mundo era assim. Na tua época já era diferente, a pessoa tinha que ser um atleta, tinha que ser um atleta profissional. Tanto é que no primeiro, o único mundial de longa distância que eu participei, na França, em Nice, por coincidência, eu lembro que o presidente da confederação me classifiquei e ele me inscreveu lá como um atleta profissional. E eu falei, puxa, tinha que ter me inscrito como um amador, porque para mim era melhor pegar quinto lugar na categoria do que, sei lá, que lugar que eu cheguei que não aconteceu nada. Até para você pôr no teu currículo que você foi quinto colocado no amador, na categoria, no campeonato. E eu não lembro qual foi a desculpa, mas talvez porque não pudesse já na época. Isso deve ter sido 93, 94. Mas enfim. E eu estou vendo as discussões, principalmente nesses podcasts especializados, e, cara, é muito chato, é muito frustrante. E o atleta profissional está minguando, as mulheres e os homens. E aí eu tive a seguinte ideia, e você é um cara muito mais inteligente do que eu, mais jovem e com uma experiência completamente diferente do que a minha. O que eu pensei? E eu posso estar falando a maior besteira do mundo, e eu vou estar aqui dando a minha cara para bater, mas eu quero que você seja o fiel da balança. Estou ansioso para ouvir. No curto prazo, o que me parece que se todos os atletas profissionais, que são pouquíssimos, é fácil de um ligar para o outro e combinarem. Todos os atletas profissionais, homens e mulheres, a partir de amanhã, deixarem de ser profissionais, aí tem um prazo que não pode competir, e descerem para a categoria amador, e todo mundo largasse uma prova como a de ontem, e poderia ganhar o Santiago, mas poderia ganhar o Reinaldo, mas poderia ganhar o André Lopes, eles iam ter um destaque que teve a Ana Hanner lá e o Santiago, não iam ganhar premiação porque a prova não tem premiação. Tudo bem. mas eles teriam um destaque para estar nas mídias, nas redes sociais, nas transmissões, muito maior do que eles competindo duas provas por ano, três provas no Brasil, por ano, ou tendo que trabalhar, treinar sem competir, ou investir uma grana em dólar para viajar para fazer provas no mundo onde eventualmente eles podem ganhar um dinheiro, mas poucos ganham, porque quando chega para participar de uma prova dessas lá fora, os brasileiros não estão chegando em colocações, eu entendo, talvez agora com o T100, com a PTO, talvez ganhe alguma coisa. Ganha, aí ganha. E eu sei que no longo prazo isso não é legal porque a gente vai estar descendo um pouco a régua, mas se na prova de ontem, por exemplo, tivesse todos os atletas, como era na minha época, todo mundo largando junto, ainda largava junto, que eu acho que era muito mais legal, mas o teatro não cresceu, mudou. Mas se tivesse ontem, na prova de ontem em São Paulo, todos os atletas profissionais largando juntos com os amadores e disputando, assim, com todo respeito, os amadores não iam ganhar mais prova, o amador não é para ganhar prova, ganha a categoria. E na minha época era assim, dependendo da prova, se você era o sexto colocado e a premiação ia só até o quinto, se você era o décimo, o décimo primeiro e a premiação até o décimo, o décimo primeiro ou o sexto era um primeiro da categoria, os outros ficaram no pódio, né? Era mais democrático, eu acho. E, eventualmente, você, profissional, podia perder de um amador, se você não tivesse resultado expressivo. E o amador, se ele chegasse em quinto lugar, ele ganhava o cheque, porque ele chegou em quinto lugar, ele foi mérito total, né? Aí eu pensei, né? Eu pensei assim, nesse final de semana, eu falei, puxa, cara, talvez seja mais uma questão de nomenclatura o nosso problema hoje para resolver um problema instantâneo. No longo prazo, isso não é legal, porque aí o pessoal vai para fora, não vai poder competir como profissional, porque não tem licença de profissional, né? Mas o cara vai poder participar de todos o Ironman 70.3, vai participar de todas as provas olímpicas que tem aqui no Brasil, de Santos, o Internacional, o Caiobá e todas as outras. E ele não ganha premiação em dinheiro, mas ele vai estar na mídia e ele, claro, vai ter que trabalhar a rede social, para a hora que eu abro o Instagram, não está a foto do Santiago lá, que com todo respeito, ele foi um super atleta profissional, hoje ele é um amador, mas um amador que já foi profissional, pode estar até a foto dele, mas pode estar a sua, que você ainda tem um pouco de desempenho aí, você focando, você já disse isso, se você focar, você vai bem, mas pode ser o Reinaldo, mas pode ser a Pâmela de Oliveira, e de repente a gente consegue, esses atletas conseguem ter apoio das marcas, porque assim, quem está ganhando mais dinheiro hoje com o triatlon, vamos falar do triatlon, e aí a gente pode extrapolar isso para a corrida, um influenciador bem sucedido ou um atleta profissional? Porque a pergunta que eu fiz foi a seguinte, por que o cara se torna um atleta profissional? Por quê? Ele quer viver daquilo, aquilo deixou de ser um hobby e vai ser uma profissão, mas são pouquíssimos atletas profissionais que vivem do triatlon, tem uma assessoria, a academia é igual o Reinaldo, o André Lopes está se virando lá fazendo training camps e tudo mais, e ele mesmo disse, numa conversa aí com o Gabriel no MT Cast, que são pouquíssimos lá fora mesmo assim os atletas que vivem única e exclusivamente dos seus resultados e dos patrocinadores. Aí me veio essa ideia, eu falei, bom, para resolver um problema emergencial, se todos combinassem de descer de nível, ia ter disputa, ia ter muito mais gente largando junto, eles iam competir muito mais, não iam ganhar dinheiro de premiação, mas ao mesmo tempo eles iam ganhar destaque, então o ganhador do Ironman 70.3 seria um atleta profissional e dane-se que não tem a categoria profissional. Você acha muita loucura? Eu acho um pouco loucura. Olha só, eu gostei do que você falou, vou falar do meu ponto de vista, também posso falar besteira. Eu acho legal que antigamente no profissional tinha premiação até o décimo, sabe? Então mesmo que você, tudo bem, tivesse 15 profissionais, se você ficou em oitavo, que era no metade, você ainda recebia, pelo menos o troco para ir viajar e voltar. Exato. Então motivava, por isso que o start list era de 30, 35, porque 10 se achavam julgadores de poder ganhar a premiação e pagar até os custos da viagem. Isso motivava, então, a premiação, aí ela teve um tempo que quando eu comecei era até o décimo, depois era até o sexto, depois mal e mal até o quinto. A premiação até aumentou, mas, pô, tem que ficar entre os três agora para ganhar, para ter o retorno, entendeu? Começou a ficar muito difícil. Isso já restringiu, assim, a possibilidade de mais atletas largarem tendo o retorno. Legal. mas, veja, eu vou contar, vou usar um pouquinho do que eu falei para explicar essa situação de ontem que eu vejo e do que você falou. Se o atleta está querendo se motivar e competir internacional e buscando ser profissional mesmo, eu acho que realmente é um propósito que ele tem, é um dom e você não pode tirar isso de um atleta, tentar largar, digamos assim, se equiparar uma performance mais baixa de propósito para depois ir lá para frente. Mas por que que a performance vai ser baixa? Porque os melhores vão estar competindo juntos, por isso que eu falei, tem que ser uma coisa combinada. Não é para ganhar com 10 minutos de antecedência. Porque ela poderia competir só no Brasil, primeiro, porque ela só pode competir no Brasil. Porque ele tem que, se você quer ser um atleta de destaque internacional e que a maioria quer, eu tive destaque aqui no Brasil alguns anos internacional, mas a ideia é que seja o melhor destaque possível. Por exemplo, não é certo o Miguel Hidalgo largar a prova no armador aqui, porque não está fora do contexto. Ele quer ser o melhor atleta do mundo, então não vai largar amador numa prova da bússia, só se tem um exemplo para você ver a diferença de tamanho. O que eu acho? Eu acho que sim, resolveria um problema instantâneo, tanto que a gente vê que alguns profissionais optaram para aquele lado, o lado que eu falei no começo. Se você é um influenciador e faz esporte, cara, você tem uma condição de ganhar dinheiro fantástica. Então, alguns profissionais falam, cara, eu tenho lutado tanto na minha vida para conseguir o dinheiro, conseguir o apoio, o respaldo financeiro, enquanto que eu vejo que atletas têm um rendimento menor do que o meu, aparecem estampados direto na mídia, né? E tem um retorno para isso. É, não basta você abrir o Instagram, né? O Instagram fica te mandando essas fotos de pessoas que tudo bem, são legais, mas não são os profissionais, né? Sim. Então, eu acho que assim, eu não julgo, a pessoa, a pessoa quer fazer o amador e quer ser o... Cara, eu acho super legal, porque é um esporte, a gente viu que foi super legal a prova, teve disputa de alto rendimento. A gente viu, por exemplo, o Enzo Krause, ele é um menino jovem, talentoso, aí agora ele vai para o profissional, a próxima prova dele é profissional. Por que ele fez o lado inverso? Por que ele está querendo? Porque ele tem o objetivo lá para frente. Então, se você quer se comparar com os melhores do mundo, eu vou ter que largar do lado do Reinaldo, do Toad, etc., porque a minha régua está lá em cima. Eu quero ser... Você é com as pessoas que você convive. Então, ele quer conviver com pessoas melhores do que ele para render mais para frente. Então, eu vejo que ele está sempre buscando. Aí, voltar para a assessoria para ficar uma prova legal aqui momentânea, por algumas provas e poder competir, eu acho que não é certo também. Então, eu acho que... Eu não acho legal. Eu gostaria que todos os atletas profissionais de alto rendimento, inclusive os amadores que querem ser profissional, o meu sonho, né? Seria que transitassem para o profissional e tivessem uma baita premiação no profissional até o décimo colocado e todos eles ficassem felizes e aparecendo na mídia. E também tivessem os amadores também, né? Eu gostaria de ver o melhor dos dois mundos. Talvez seja um pouco surreal, mas o que eu mais gostaria de fazer no futuro... Hoje isso não é... Assim, não sei se está muito distante, mas está distante, né? De acontecer. A gente não tem perspectiva, né? Como fazer isso para o profissional ganhar destaque? Essa é a pergunta que eu vejo hoje, né? Então... Talvez... Eu sei que tem algumas premiações no... Por exemplo, a Ironman. Tem Ironman de vários... Tem 25 mil dólares de premiação total, 50, 75... Isso, é. São categorias, né? De prova. Se o Ironman continuar ganhando destaque no amador... Porque eu sei que tem que ter as provas que às vezes tem só amador. Acho que tem 50% que tem que ter amador e profissional. E tiver essas 50% e for bem e tiver condições de arcar com a premiação do profissional e algumas provas específicas e daí trouxer a premiação alta... Cara, se tiver 200 mil de premiação... Eu tenho certeza que pessoas do... Além do Brasil vão vir competir. Porque, cara, se eu vou viajar para o Brasil para ganhar 100 mil dólares é diferente de eu viajar para o Brasil ganhar 5 mil dólares. Nem paga a viagem. Então, daí talvez tem que ter as duas coisas. Mas o triatlon em si cresceu. Isso é bom e bonito. Legal de ver o... Uma prova com um... Alto rendimento, competindo. Legal demais. Correndo ali a 3,30 quilômetros. É bonito de ver, né? Bacana de ver. Mas o profissional também é legal de ver. Se tivesse o Blumenfeld correndo a 3,5 por quilômetro aqui seria ainda mais legal. E trairia... Aquele olho despertaria. Aquele olho brilhando, né? Então, eu não tenho a solução política para o conflito. Mas eu gostaria de... Eu gostaria de ver os profissionais lá que foi minha classe bastante tempo. Acho que no final da carreira eu já sabia que eu não teria o alto rendimento que eu treinava menos. Estava bem entretido na família, na empresa. Aí eu falei eu vou continuar correndo no profissional para... Porque eu gosto. porque eu quero ver a classe mais forte, mais empenhada. Então, eu fiz algumas provas ali de uma maneira, uma perspectiva diferente já sabendo que eu não seria o primeiro colocado. Mas eu me divertia dessa também. É... E eu fiquei pensando isso justamente porque eu pensei assim, cara, se ontem, né? Na USP, no domingo, tivessem os melhores do Brasil e se tivessem atletas gringos para ganhar a prova, como era no Internacional de Santos. Lembra que veio, né? Os melhores atletas do mundo na época? Eu provavelmente teria mudado meus planos e falado, puxa, aqui na porta de casa eu vou lá assistir, né? E não que eu não valorize os amadores, mas assim, é diferente você assistir uma prova dos profissionais e assistir uma prova dos amadores, né? Sim. Muda, muda bastante, né? E... Mas enfim, acho que minha ideia foi... Acho que eu estava cansado do treino. Mas eu sei que é uma... É uma ideia bem radical, mas é uma solução instantânea, justamente para que, na minha cabeça, essa ideia serviria assim, para tentar resolver um problema instantâneo. Cara, eu quero ser um atleta profissional, eu quero viver do esporte. Ah, sei lá, o... Larissa Fabrini vive do esporte, aliás, ela fez ontem, o Mundial de Kona. O Belarmino, né? Ambos já estiveram aqui. Eles vivem do esporte, e ganham provas, né? Eu não sei, o Belarmino competiu ontem, isso eu não soube. Eu não vi. Acho que não. Depois que ele abriu a assessoria também, agora ele está mais... Ele não é mais sócio do Lobo, ele tem a dele, eu acho que ele está mais dividido aí. Mas enfim, então tem essa nova categoria de pessoas que não são os melhores triatletas do Brasil, mas que vivem do triatlon. Não são os melhores corredores do Brasil, mas que vivem da corrida. E é legal, já recebi vários aqui. E, cara, eles são super legítimos. Super. Eles não estão roubando nada de ninguém, né? Inclusive tem marcas que patrocinam o atleta profissional e patrocinam o influenciador, porque tem públicos e públicos. Cada um representa um nicho diferente, uma imagem diferente. Então eu não vejo nenhum problema nisso. Mas, cara, eu estou chateado de ver essa falta de atletas profissionais, essa falta de estímulo, e olha que eu não estou dentro, mas o Gabriel está, e muitas pessoas que eu ouço estão, e você fala assim, puxa, cara, era um negócio que era tão legal, tinha 30, 40, 50 pessoas, tinham disputas fantásticas, a gente teve atletas aqui de nível mundial no Brasil, e hoje a gente tem, mas são poucos. Então, assim, aí larga na prova do Ironman aquela largada com cinco pessoas. Olha só, eu vou jogar verde aqui, eu acho que o que poderia ser feito, poderia fazer uma prova no ano, que seja o Ironman Brasil, colocar uma baita premiação lá, para eu trazer o Gustavo Iden, Blumenfeld, e entre outros, porque a gente vai, todo mundo vai assistir a prova, e daí o triatlon vai ficar de novo em voga, porque mesmo atleta profissional fala, não, eu quero estar aqui um dia, então daí vai ser como profissão, eu quero competir com todos esses caras aí, aí já traria um outro olhar, sabe? E ao mesmo tempo teria as outras provas. E tem outras, outras empresas que estão divulgando o triatlon, que tem provas, tem o Capixaba de Ferro, o Itaú e tudo, que já tem uma certa premiação de novo, já estão investindo. Mas assim, como não tem muitos... O Ironcruz... Exato, como não tem muitos atletas profissionais agora, que estão... Porque um atleta profissional pode estar machucado, pode estar viajando, pode estar no mundial... O N tem que ser maior, para dar um volume legal em cada prova. Sim, o N tem que ser maior, cada prova tem que ser legal, né? Mas assim, tem que ter um destaque no ano que seja o principal. Sempre foi o Ironman Brasil, então 2011, 2012, tanto é que eu consegui sair daquela casa, comprar a casa nova, que o Gabriel nasceu lá, foi em 2011, e foi no Ironman. É a prova de destaque, todos os olhos do Brasil estão voltados para aquele evento. Então, se você vai no evento, aí você vai ganhar patrocínio, vai fazer... Ok, então, construir a vida a partir de um dia. Então, mais pessoas podiam acontecer assim. Então, acho que é a questão do... Investir em um evento assim, acho que seria o principal, pelo menos a ponto de partida, né? Depois, se você der resultado... Me parece uma solução bem legal mesmo. Se der resultado, mas assim, diminuir a classe, eu acho que não. Não é, porque no longo prazo é horrível, né? Você está baixando a régua internacionalmente, né? Mas, ao mesmo tempo, também, de novo, você pensando em, tipo, salvar o defunto... Sim. Cara, eu preciso pagar minhas contas. Elas são em reais, eu moro no Brasil, então, eu vou começar a tentar ter mais destaque para atrair a atenção das marcas. E está errado? Não dá para dizer que está errado. Exato. O Felipe Santos fez isso, o Santiago fez isso. Ele fez oito horas e cinco, eu acho, o Ironman. É um baita... É o profissional. Exato. O tempo, o rendimento é igualzinho do atleta profissional. Mas a opção dele foi essa. E está errado? Não, ele tem assessoria, ele também trabalha, faz isso. E ele viu uma chance dele ser bem sucedido. Ué, não tem jogador. E para terminar, que me veio aqui agora, você acha que o triatlon, ele tem potencial para crescer internacionalmente, de uma maneira geral, aí o Brasil iria junto? Ou você acha que o triatlon, ele já está em um nível de conhecimento das pessoas, de exposição, que talvez seja o nível, vai, que ele possa chegar. Porque aí também, o Super Try lá do McCormick mudou agora de nome, não sei para que nome que foi agora me fugiu, mas você vê que é uma tentativa de tornar o triatlon mais acessível para o grande público, para os meios de comunicação, para a transmissão e tal. Já tivemos aqui o Fast Triatlon do Gaioto, que também era... Era muito legal. Na verdade, o McCormick acho que talvez tenha copiado dele. É, pode ser. Mas, enfim... Mas, cara, a gente... As pessoas sabem o que é triatlon. Não é mais uma coisa, na minha época, que as pessoas achavam que era teatro, um negócio esquisito e tal. O triatlon continua sendo sinônimo de Iron Man. Naquela época era um pouquinho menos, mas ainda tinha essa história dos cariocas que a gente falava, né, Fernanda Keller, Ribeiro, Barcelos iam para o Havaí. Nossa, meu Iron Man, como é que você chega no Havaí? É tão longe e tal. Mas, você acha que o triatlon dá para crescer ou você acha que o triatlon de repente vai ser um esporte que vai ser sempre desse tamanho? Talvez como a impressão que eu tenho do handball, a impressão que eu tenho do polo aquático, que eu joguei, que é um esporte fantástico. Mas, não vai ter transmissão em uma partida de polo aquático no sábado à tarde na televisão, mesmo que eu já acabe. Eu acho que para o público participar, a gente vê vários CEOs de empresas, eles têm um destaque, o triatlon sempre está em evidência, assim, no cenário. São pessoas famosas fazendo o triatlon, que colocam o triatlon em evidência. É um baita desafio, ele tem um status, assim, de cara, eu fui um Iron Man. Isso é muito legal. É muito legal. Isso é muito bacana. Essa é a essência do triatlon, não precisa ser um Iron Man, pode ser um short, mas essa é a essência do triatlon. E a gente vê as provas nos Estados Unidos, tem vários triatlons lá, vários Iron Man, e todas elas estão cheias. Todas. Mesmo que a pessoa, às vezes, ela esteja acima do peso, ela vai lá e participa, assim, para se divertir. Atletas PCD, pessoas que superaram desafios. Tal como a corrida hoje, né? Hoje, na corrida, você vai com alguns eventos de corrida de rua que tem quase todo final de semana em Curitiba, pelo menos, e todas elas estão cheias. Então, a gente vê que deu um boom a corrida de novo, né? Teve o primeiro boom e agora o segundo. Eu acho que o triatlon tem o potencial para crescer, sim. Tem o potencial para se desenvolver também na parte de treinamento. Eu, como atleta da assessoria, eu vejo que 30% das pessoas elas fazem certinho. Tem uns 30% que não sabem direito o que estão fazendo, precisam de conhecimento, precisa estar um treinador junto. Então, eu vejo que dá para conhecer a questão técnica do triatlon muito melhor e tem muitas assessorias hoje que eu fico super feliz. Eu quero que meus parceiros aí de trabalho cada vez trabalhem mais porque eu acho que o mundo do triatlon está X e pode ser 2, 3, 4 X. Então, tem um potencial muito grande. É só fazer bem estruturado, ter o conhecimento, passar esse conhecimento e eu ainda quero, eu acho que assim, o alto rendimento no país pode crescer muito. Eu acho que a gente viu um desenvolvimento lá fora primeiro, certo? O rendimento, hoje a gente vê médias absurdas no ciclismo, 7 horas e meia virou costume, né? No Ironman. Como evoluiu, cara? Eu estou chocado ainda. Evoluiu demais. É um tanto da tecnologia, é um tanto de treinamento e eu acho que esse conhecimento às vezes chega lá, mas já está vindo para a gente também. Então, é possível melhorar o triatlon em geral, assim, no público, visualmente? Acho que sim. A resposta é sim. Eu gostaria de ver uma melhora gradativa significativa no triatlon. Legal. Guilherme, muito obrigado, cara. Adorei. Foi sensacional. Eu sabia que ia ser bacana depois de ter te ouvido nos outros podcasts. Vou colocar os links para esses outros podcasts aqui no post do episódio de hoje. Nome da tua assessoria é Manocchio Team no Instagram, é isso? Isso, Manocchio Team. Com dois Cs, Manocchio, Manocchio, só que com dois Cs. Isso, exatamente. É italiano, Manocchio Team. Exato. E daí quiser mandar mensagem para mim, tem o pessoal também, é o Gui Manocchio, quiser perguntar alguma coisa, uma curiosidade, pode ficar à vontade. E quais são os atletas profissionais que você treina? Fernanda Pencal, a Nini, que já esteve aqui. Já. E o Toddinho, o Luiz Oro. Ah, o Toddinho, claro. é o Toddinho, é o Toddinho. É o teu parceiro de podcast. Ouçam 10%, que é um podcast muito legal, vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Bacana. Cara, a serenidade com a qual vocês falam e conversam entre si é muito bacana, a dinâmica de vocês. Dá para perceber que vocês são amigos, né cara? A gente tem a vida junta de treino, parceria, a gente conversa bastante também, então é muito legal. E esse veio justamente para passar conhecimento de uma forma informal, mais leve. A gente sempre vai trazer convidados que agreguem ali na parte emocional, parte física, parte de treinamento, atletas também, então vai ser muito bacana. É bom, né? Quanto mais... Exato, vamos disseminar, é, vamos disseminar, né? Informação de qualidade. Certo. Vida longa, então, ao 10%. Agora, você foi parar com a Nini, né? Que é corredora de montanha, por um acaso, eu acabei não perguntando para ela, o Toddinho está começando a participar, né? De algumas provas de corrida de montanha, que é uma modalidade que está crescendo bastante, mas ela tem um teto, acho que mais baixo justamente por conta da dificuldade de colocar muita gente para correr, né? No meio da natureza, né? Mas foi por acaso? Você também está querendo se envolver com isso? É um nicho? Olha, a Nini me conheceu, acho que foi no 70.3, a gente estava assistindo a prova junto, daí a gente se conheceu, daí ela... Depois veio ao calhar dela querer que eu fosse treinador dela, não foi algo meu, foi dela. E daí a gente conversou, a gente teve uma afinidade, eu já vi que ela é uma pessoa para frente assim, bem motivada, tinha objetivos audaciosos, falamos um pouco de treinamento, expliquei minha filosofia, ela gostou. E eu vejo que ela, cara, ela acabou de ganhar uma prova agora, domingo passado, ela está super bem. Então, foram sete anos já de trabalho com ela, tenho rendimento, mas foi mais dela no começo, depois eu que fui me aperfeiçoar no mundo do treino, o que que faziam, como que correm tantos quilometrages assim, e aceleram tanto na descida. Então, a gente foi construindo assim, o corpo dela, preparando o corpo dela, e a gente sabe que processos, processos fisiológicos não são curto prazo, então teve que ser, ela já corria prova a longa distância, mas foi um aprendizado assim, mútuo assim, e agora a gente está tendo os primeiros resultados assim, eficazes assim no mundo internacional, Então, tem ela, daí o Toddyn e a Fer também a gente está em construção, né? Sempre em construção, o Toddyn já nove anos treina comigo, já passou por outras assessorias também, mas ele tem um potencial assim que a gente está desconhecendo ainda, eu acho que ele tem um futuro promissor, ele aguenta assim, segurar uma percepção interna muito aguçada, tem um, fatores positivos que podem levar ele a alto rendimento até internacional, e a Fernanda, ela começou mais tarde, ela começou com 34 anos correndo profissional, então, para ela é tudo muito novo, então a gente está tendo um processo acelerado, porque a carreira também não vai muito longe, tem um tanto, período de tempo para ela se destacar, então ela aguenta treinar bastante e a gente está fazendo melhor também. Você está dando uma de Brett Sutton com ela? Eu acho que um pouco, um pouco, eu pego no pé dela bastante, ela vai vir, ela pega bastante no pé dela. Legal, e o Toddinho está morando agora na edícula da sua mansão, é isso? Não. É uma mansão que você comprou depois de 2011? Não, eu não comprei mansão nenhuma. É uma casa simples. Cara, legal, sucesso para você, cara, adorei sucesso para a tua carreira para a Manóquio, e cara, bacana que você se tornou, está se tornando esse cara em desenvolvimento para quem tem o privilégio de ter o contato com você, né? Então, se alguém estiver buscando evoluir também no aspecto mental através do esporte, procura aí então o Gui. Opa, obrigado, Michel, para mim foi um prazer, eu já te ouvia, muito já falei, então foi muito legal estar do lado de cá agora, só tenho a agradecer e incentivar esse mundão aí a fazer o esporte porque parado não vai a lugar nenhum, quando a gente movimenta a energia, a gente retorna, retorna duplicado para a gente, igual eu falei depois daquele Ironman que eu cheguei em segundo, tudo que você investe no esporte, ele volta triplicado, então invista em si mesmo, ter autoconhecimento, seja em leitura, aperfeiçoamento, até questão de trabalho, gestão de empresa, o que você trabalhar e o esporte também vai te dar em retorno, mesmo que você faça outra coisa na vida, se fizer reservar meia horinha por dia, a Organização Mundial de Saúde recomenda lá 30 minutos, 3 vezes na semana em alta intensidade, ou 5 vezes de 30 minutos, mais tranquilo, isso já vai te trazer os benefícios psicológicos, porque se você fizer uma análise de um cérebro que não ficou parado o dia todo, pessoa sentada, e alguém que saiu para uma caminhada em 30 minutos, a própria ressonância vê uma circulação maior de sangue, um aporte cognitivo maior, então o esporte só traz benefício, certo? Exatamente. Então que seja assim e que a gente espalhe essa boa semente para tudo quanto é lugar. Isso aí, cara. Obrigado, meu, foi um prazer, um privilégio, um abraço. Valeu, Michel, um abraço. E é isso, então, muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha curtido essa conversa aqui com o Guilherme Manocchio, para mim foi um privilégio, é um cara bacanérrimo, um cara legal demais, adorei, e vou colocar no post do episódio de hoje vários links para os outros podcasts que ele participou, inclusive o dele, para você também conhecê-lo sobre outras óticas, outras perspectivas, e a gente falou aqui de diversas pessoas, né, que eu anotei, que já participaram do Endorfina, a começar pela Nini Oliveira, que foi essa última agora que a gente falou, grande corredora de montanha, aí uma das melhores brasileiras aí da atualidade, dos últimos anos, Henrique Avancini, Tiago Vinal, o Tim Dom, o próprio Brett Sutton já participou do Endorfina Podcast, tem versão em português e dublada em português e versão em inglês, original, o Eduardo Akira, que é um dos responsáveis junto com o Léo Melo aí pela formação desse time que foi o Tim Bravo, o Cata Preta, e Leandro Macedo, um dos melhores triatletas do mundo e o melhor triatleta do Brasil até hoje, em termos de destaque, né, como eu falei aqui, e o Geraldo Lorenzi, o doutor Geraldo Lorenzi, que foi esse aí que eu mencionei a respeito aí do sono e da meditação, um episódio muito legal com um médico super, ele é pneumologista, mas ele é especialista em sono, presidente da associação, acho que brasileira, do estudo do sono, enfim, foi uma conversa muito legal que eu tive aqui um dos médicos, um dos médicos que eu consegui trazer aqui para o Endorfina para falar aí de coisas importantes e curiosas a respeito também da nossa ligação com o corpo, a mente e o espírito. É isso, então, muito obrigado pela sua audiência, não se esqueçam de seguir o Endorfina no Instagram, no Endorfina BR, no YouTube, se você curte assistir esse episódio aqui no YouTube e no seu agregador de podcasts, se o teu negócio é ouvir apenas os podcasts, então ouça, o podcast do Endorfina está disponível em todos, então siga Endorfina com Michel Bogle no seu agregador de podcasts de escolha. E é isso, até a semana que vem com mais um convidado sensacional, mais um convidado do Calibre, do Guilherme Manocchi, que você não pede por esperar. Obrigado. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto